A imagem tem essa luz atrás, né? Pronto, nós estamos ao vivo já. Olá, boa tarde a todos e a todas. Vamos começar hoje mais uma atividade nossa das webconferências sobre trajetórias pessoais na antropologia visual no Brasil. Hoje nós temos aqui a honra de receber o professor Alexandre Flemmi, Câmara Vale. A honra para mim é dupla, porque ele foi meu contemporâneo na UFC, a gente fez graduação juntos, mestrado, doutorado, enfim, nós já temos aí uma trajetória juntos. Foi meu colega aqui também na Uva um tempo. Então, para mim é uma honra estar aqui com ele. E também, o segundo motivo dessa honra é pela trajetória que o professor já tem nesse campo da antropologia visual, que é bastante significativa. Eu vou, daqui a pouco, apresentar ele. E temos aqui também, como entrevistadora e parceira também nesse projeto, que vai culminar num livro publicado pela Sertão Cult, em dois volumes. Vão ser dois e-books. A professora Cláudia Turra Maini, que é do LEPAES, e eu também tenho que me apresentar. Meu nome é Nils, faço parte aqui da Universidade de São Paulo do Acaraú, em Sobral, no Ceará, e coordeno o Laboratório das Memórias das Práticas Cotidianas. Então, eu vou passar aqui a palavra para a professora Cláudia, para dar os cumprimentos iniciais, e depois eu apresento o professor Alexandre. Salve, colegas, Nilson, Vicente, e outros que estão aí chegando, outros e outras. É um grande prazer estar aqui com o meu amigo, parceiro de trabalho, uma grande inspiração para mim, é uma pessoa que eu admiro muito, e então te desejo que seja muito bem-vindo, tenho certeza que vai ser uma conversa bem interessante, de grande proveito para esse trabalho sobre as trajetórias da antropologia visual no Brasil, e lembrando que o Nilson e o Labome estão lançando uma chamada para que possamos fazer um terceiro volume, e que possamos ampliar, então, as entrevistas, que já estão estimadas em 25, até o momento, para dois volumes, e nós gostaríamos muito de fazer um terceiro volume, mas para isso a gente vai precisar da colaboração dos colegas, um apoio financeiro que o Nilson vai estar lançando brevemente, e que é um projeto colaborativo, que acho que não vai ponerar ninguém, porque a gente está conseguindo, junto com a Sertão Cout, um valor bem razoável, quase a preço de custo, e eu acho que vai ser do interesse de todos. Então, já fica aqui o convite, e as boas-vindas para o Alexandre, e para todos e todas que estão chegando aí agora. Bom, obrigado, Cláudia. Nós estamos, então, nos preparativos finais, né, dessa campanha, ela vai ser lançada no Catarse, né, que é um site de financiamento coletivo, e aí vocês acompanhem aí nas nossas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, que a gente vai estar lançando por lá, e peço também a colaboração de vocês para divulgar e para poder apoiar, né, esse projeto que eu acho que vai ficar bastante interessante, porque a ideia da gente é exatamente contemplar, né, trajetórias do máximo de pessoas possíveis, né, mesmo a gente tendo feito 25 entrevistas, eu acho que tem pessoas muito interessantes também, que a gente acabou não entrevistando, que mereceriam também estar nesse livro, então a gente entende que tem que ampliar mesmo. Então, a gente pede a colaboração de todos e de todas que estão aqui assistindo, e os que vão assistir ainda, né, a gente tem muita gente que prefere assistir depois, né. Então, Alexandre, primeiramente, eu queria agradecer muito, né, a sua presença aqui, como eu já disse, para mim, é uma satisfação enorme, em função da nossa trajetória, enfim, que é o CID, né, em vários momentos. Então, o Alexandre é professor associado 2 da Universidade Federal do Ceará e coordenador do Laboratório de Estudos da Oralidade. Associado 4. Associado 4, né, desculpa, que está desatualizado aqui. Ele não está desatualizado, desculpa. Então, a formação dele foi toda na UFSC, né, bacharelado, mestrado e doutorado, sendo que o doutorado também foi em Lyon, né, Alexandre? Depois você vai falar um pouquinho sobre isso. Ah, é. Atuando exclusivamente na área de antropologia, né, já lecionou aqui na UVA, né, universidade que eu faço parte durante 10 anos, né, em 2006, né, foi para a UFSC, e começou, né, toda a sua trajetória de pesquisa pelo campo religioso, né, discutindo corpo, religião, transe, e depois começou a trabalhar com gênero, sexualidade, cinema e antropologia visual. Então, ele tem um vasto trabalho de publicações, né, em livro e também, principalmente, em audiovisual, né. Como destaque, a gente pode citar, né, O Voo da Beleza, por exemplo, O Escurinho do Cinema, né, aliás, desculpa, O Escurinho do Cinema é o nome do livro, né, Cinema Caradura, né, que é o filme. Fez algumas homenagens a antropólogos cearenses, né, como o professor Geraldo Marcã, Terezinha Lencar, enfim, dentre outros vários trabalhos que ele vai falar um pouquinho aqui, né, para a gente. E aí eu já entro na primeira questão, que é exatamente essa, Alexandre, para você contar um pouco para a gente como é que foi toda a sua trajetória no campo da antropologia visual, até o momento presente, né, os projetos também que estão em andamento, né, então, os iniciais até os projetos que você está envolvendo hoje, né, então, mais uma vez, obrigado, e vamos lá, né, vamos ouvir aqui a sua trajetória. Bom, boa tarde a todas e todos, eu que agradeço muito, agradeço ao Nils pelo convite, agradeço à Cláudia pelas palavras tão gentis, tão afetuosas, ao Nils também, é uma grande satisfação, né, para mim ter recebido esse convite, especialmente por partir de um colega, de um amigo de longa data, né, eu fiz parte do corpo docente Sobral, Sobral foi minha terceira experiência docente, antes disso, quando eu terminei a graduação em ciências sociais, eu fiz concurso para o professor substituto na UFC, e lecionei dois anos como professor substituto, e na minha, durante a minha graduação, eu, durante toda a graduação, e bem antes, durante uns oito anos, eu fui professor de inglês, e era como eu me sustentava para fazer o curso de ciências sociais e tal, e Sobral me acolheu muito bem, eu tive, assim, foi em Sobral que eu saí para o meu doutorado, depois eu voltei para pagar o tempo que eu tinha passado fora, e foi uma acolhida muito legal, e aprendi muito em Sobral, apesar do calor, porque é muito quente, e eu sou uma pessoa que adoro frio, mas, de qualquer maneira, as aulas eram à noite, lá no Junco, e sempre muito agradável, porque ficava no pé da serra da Meruoca, fica no pé da serra, então tinha uma brisa muito costosa, de dia eu passava o dia trancado dentro de casa, uma parte do meu salário era com ar-condicionado, porque é muito quente, mas eu iniciei nas ciências sociais com o campo religioso, uma experiência de pesquisa, com terreiros, e foi uma experiência muito difícil, muito dura, daqui a pouco eu volto a ela, mas antes disso, falando de Sobral, eu queria dizer que Sobral é uma experiência muito privilegiada, porque, à época, nós fomos todos convidados por Terezinha Alencar, e para fundar um curso de ciências sociais no interior do Ceará, onde não tinha curso de ciências sociais, e nós recém tínhamos terminado as ciências sociais, e Terezinha, Terezinha, engraçado, eu morei com Terezinha, dividi apartamento com ela, e hoje em dia trabalho com ela num documentário sobre a experiência dela no Instituto de Antropologia, foi um Instituto de Antropologia criado aqui nos idos de 54, quando ela se torna a primeira mulher antropóloga a fazer mestrado em antropologia no Museu Nacional, e ela retorna para trabalhar na UFC. Antes disso, ela tinha feito pesquisa de campo no litoral cearense, numa praia que se chama Canoa Quebrada, que é muito conhecida, e esse consiste no meu mais recente trabalho, quer dizer, um trabalho ainda em andamento que diz respeito também à trajetória de Terezinha Elencar, à trajetória do Instituto de Antropologia, do cinema em Fortaleza, no Ceará, depois eu explico por quê, mas foi uma satisfação muito grande na época cruzar caminhos com o TT. Eu chamo de TT porque nós compartilhamos apartamento e viramos grandes amigos, e ela foi minha professora, e para mim é uma satisfação muito grande lembrar dessa experiência com Terezinha. e atualmente essa é a minha atual faísca do imaginário para sonhar, que é esse filme que eu tenho feito sobre Canoa Quebrada, e que é um filme muito difícil, é uma trilogia, que tem me dado muito trabalho, a gente não conseguiu ainda um financiamento para esse filme, então está sendo feito tudo com esses recursos que eu vou arrumando aqui e ali, mas é, como diz o Etienne Saman, a minha atual faísca do imaginário para sonhar, que eu acho que é disso que se trata quando a gente gosta e faz antropologia visual. Quer dizer, esse não foi um caminho evidente para mim, não foi um caminho que pintou-se por uma grande formação, acho que tem um dado que é muito assim da busca de ir atrás, autodidata. Na época de Sobral, pouca gente trabalhava, pouca gente trabalhava com antropologia visual, a gente tampouco, né, Nilson, não era uma coisa corrente, acho que a pessoa que mais tinha, mais tinha contato com o audiovisual na época era a Regina Heike, que a Regina me emprestou muitos livros bacanas, assim, eu tirei cópia, me lembro como eu fiquei feliz quando eu tirei a cópia do fotográfico do Etienne Saman e todo o encantamento que foi ler aquele trabalho, né, mas a gente não pensava, e esse é um projeto que depois o Nilson, assim, levou adiante de forma absolutamente brilhante, ele é a grande referência no Ceará de antropologia visual, né, assim, de um trabalho com extensão, com educação, ninguém, isso aí, não tem nenhum laboratório que tenha feito o que você faz, né, assim, eu acho que é super importante e super merecido esse reconhecimento que você tem, que você tem na área, né, eu entrei na antropologia visual, na verdade, pelo bafon, né, pelo cinema pornô, né, eu entro no bafonzão mesmo, assim, eu tinha feito, eu tinha feito, eu tinha começado antropologia em terreiro, estudando corpo e cura nas religiões umbandistas, e era uma análise comparativa entre a umbanda e medicina, umbanda e psiquiatria, e aquela pesquisa foi a minha primeira grande, grande pesquisa de campo, na graduação, eu tinha feito umas pesquisas, tinha feito uma pesquisa com uma amiga minha sobre pessoas trans, que era uma análise comparativa, ela morava na França, etc., e eu fiz um, não sei quantas entrevistas que ela me pediu e tal, foi super bacana, depois eu aproveitei esse material também, e fui estudar, fui estudar num terreno de umbanda, que fica ali pelo centro de Fortaleza, e ali eu desci ao inferno. A minha primeira pesquisa, ela é absolutamente infernal, é uma densidade impressionante, eu acho que eu lia muito as técnicas de saída do tempo, do Micelli Ares, faltou distanciamento, faltou distanciamento, o envolvimento foi muito, muito grande, e aí eu comecei a fazer uns passeios, assim, mágico-religiosos, passei uns, lá para o final da pesquisa, passei uns dias, acho que passei uns oito, nove dias sem comer, então, entrei num estado alterado de consciência, aí eu saí de casa, entrei numa farmácia, derrubei a estante da farmácia, porque eu queria fazer uma ligação para que alguém me socorresse, e aí eu fui preso, passei quatro horas na delegacia, e aí, enfim, todo aquele rapaz, aquele moço branco, racional, etc., uma espécie de tato e um certo cosmopolitismo, mesmo de repente perde completamente a razão, perde completamente a razão, e tem que aprender a lidar com isso, quer dizer, de repente você entrou numa categoria ou outra, porque aquilo era lido, ninguém ia tomar aquilo como uma experiência de trabalho de campo, ninguém ia tomar aquilo como uma experiência de exaustão, como técnico ter saído do tempo, como um estado alterado de consciência, ele era doido mesmo, o que aconteceu, e foi muito difícil porque era juntar os cacos, essa primeira experiência foi assim, aí, claro, depois disso são 20 anos de análise, mas a monografia ela bloqueou completamente, a monografia bloqueou, e aí, à época, eu tenho ainda uma irmã que mora na França há 30 e poucos anos e tal, ela disse que me recebia lá, e aí eu fui para a França, sem terminar a monografia, até mesmo para poder sair um pouco dessa, até para poder sair um pouco dessa, dessa, dessa visibilidade toda, porque era uma coisa muito difícil, muito difícil de lidar, né? Lá em Paris, assim, posso dizer que foi assim, um momento de muito cinema, cinema era, assim, um lugar muito privilegiado para mim, eu cheguei aí no bilan do filme etnográfico, que era no Museu do Homem, né, assim, que era uma semana, era de graça, né, no primeiro andar, Palé de Chaiô, se não me engano, mas aquilo tudo me deram a cor muito distante, assim, era mais assim, tinha que estar nos lugares, e é a primeira vez que eu estava indo para um país da Europa, estrangeiro, e era preciso aproveitar tudo, né? E aí eu vi muita coisa, acho que eu passava, vi três, quatro filmes, um atrás do outro, tinha um pequeno, um cineminha bem pequeno, que eu gostava muito, que era Cinema dos Três Irmãos, que era em Aldeon, que eram várias salinhas pequenininhas, e era só cinema de arte, então eu vi Pasolini, vi muito Pasolini, Godard, etc., era muito bacana, me lembro que eu assisti lá a Comites da Amore do Pasolini, e depois eu fiquei sabendo que, lendo, né, depois eu fiquei sabendo que foi a partir desse filme, foi a partir desse filme que o Foucault escreveu A História da Sexualidade, né, que é um filme onde o Pasolini sai entrevistando as pessoas na rua, na Itália, né, e depois eu teria um contato muito mais aprofundado com o cinema do Pasolini por meio do professor Expedito Passos, que é o nosso grande especialista em cultura italiana, um vínculo, o Leopardi, e a tese dele é sobre Pasolini, né, e a gente sempre conversava da perspectiva do Pasolini para o cinema, e ele sempre me falava da história do cinema como a língua escrita da realidade, então essa, essa, essa frase sempre ficou na minha cabeça, e outro dia eu estava conversando com a Cláudia, que eu estava lendo aquele A Sobrevivência dos Vagalumes, né, que a gente estava falando dessa ideia dos lampejos, dos vagalumes, né, que o Didi Uberman escreve esse livro discutindo com um certo, com o que ele identifica como um certo pessimismo em relação ao trabalho do Pasolini, né, e aí ele, o texto do Pasolini é o desaparecimento dos vagalumes, e o, e o, e o texto do Didi Uberman é exatamente a sobrevivência dos vagalumes, que para, para o Pasolini essas experiências, essas experiências instituintes, essas experiências de, 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 subjetivação, de, de, de emancipação, elas de alguma maneira teriam desaparecido, o Pasolini estava diante do fascismo quando ele escreveu esse texto, e aí ele tem uma leitura, uma leitura realmente muito pessimista da experiência, e o Didi Uberman vai tentar trazer uma outra perspectiva, uma perspectiva, digamos assim, quase a La Michel desertou, uma perspectiva tática para pensar o mundo, assim, na rede de uma antidisciplina, o mundo ele é sempre instituinte, o mundo ele é sempre criativo, a todo momento os indivíduos estão criando novas experiências e não simplesmente reproduzindo a indústria cultural, aquilo que, aquela homogeneidade da subjetividade, como diz o Deleuze, capitalística, né? então, essa história eu estava falando com a Cláudia, do vagalume, a antropologia visual como um vagalume na vida da gente, né? É uma coisa muito bacana. Outro dia eu estava conversando também com um artista plástica, a Ana Teixeira, e ela tem um trabalho muito bacana, que é um trabalho que ela projeta, projeta falas e dizeres nos prédios de São Paulo, e a gente conversando, e eu disse, ah, Ana Teixeira, o Devir Vagalume nas imagens, e ela gostou muito, ah, vamos escrever sobre isso e tal, e tal, a história do Devir Vagalume, Que é exatamente essa história que a arte não se acabou, né? E o Devir, porque é uma categoria delesiana e porque todo Devir passa por um Devir mulher, que é o que o Didi Uberman vai fazer quando ele apresenta os dois últimos filmes nesse livro, que são livros feitos por mulheres, né? Enfim, mas, como eu estava dizendo, eu entrei pelo cinema, eu entrei no cinema pelo bafon, eu não queria depois, não queria mais fazer trabalho com religião, achei que o passeio mágico religioso foi muito caro, né? Achei que, assim, eu digo, não, não quero, acho que, acho muito bacana a experiência religiosa, mas não queria mais estar vendo hierofania no mundo, hierofania, como diz o Eliade, é quando o sagrado se manifesta, tá, tá, eu digo, não, não quero, e fui fazer pesquisa, porque na época eu tinha, eu fazia pesquisa em delegacia da mulher com a professora Peregrina Capello, que era na, muito ligada ao Geórge, né? a Geórge, depois ficou coordenando o laboratório de antropologia da imagem, Peregrina Capello, é uma pessoa que depois trabalhou muito com imagem, fez uns filmes muito bacanas, mas na época, Perey colocou a gente para fazer uma pesquisa na delegacia da mulher sobre violência, e aí, e aí era a época já de entrar no mestrado, depois dos dois anos de professor substituto na UFC, tinha estudado muito e tal, assim, muito bacana a experiência, e aí eu, eu, pensei naquele material, falei com o Peregrina, pensei nesse material sobre violência doméstica, era uma época que estava se estudando muito a construção da identidade masculina, né, a identidade masculina, se lê-se muito a Elizabeth Badanté, a Maria Luísa Helborn, fazendo gênero, então ela se perguntava como é que esses homens imaginavam e materializavam a violência, já que gênero tinha que ser visto de forma relacional e não daria para pensar somente algo como a condição feminina, era preciso escutar o masculino, era preciso pensar como esses indivíduos materializam as suas experiências representacionais, imaginárias, ligadas às mulheres, ligadas à violência, porque no caso era violência doméstica, e aí eu entrei no mestrado com esse trabalho, era masculino, era representação da violência pelos homens na delegacia da mulher, uma coisa desse tipo, mas era um trabalho, era um campo tão barra pesada que eu desisti, isso era barra pesada que eu digo assim, afetivamente falando, porque tinha que ficar os finais de semana na delegacia, e sempre você tinha relatos muito avassaladores de violência, porque no final de semana é quando tem mais experiência de violência por causa do álcool, então, ao contrário do que se imaginava, as pessoas que, os caras queriam falar daquelas experiências, eles queriam dar a versão deles daquelas experiências, de violência, eles queriam justificar, mas eram histórias tão pesadas, tão pesadas assim, que eu digo, deixa, esse negócio aqui não vai dar certo, não, aí um dia eu estava no centro da cidade, fui ao centro da cidade com uma amiga, e essa amiga disse, vamos entrar no cinema pornô, e eu disse, não, Ju, vamos não, porque a gente nunca entrou e tudo, como é que a gente vai entrar nesse negócio aí, eu nunca tinha entrado realmente, aí, mas a gente entrou, e aí eu achei aquilo tudo muito fascinante, porque era um cinema antigo, era um cinema que ainda passava película, e você tinha um universo, você tinha os caras assim, muito, tudo muito silencioso, claro, mas você tinha também as travestis no cinema, e aí, lá pelas tantas, passa um travesti descendo, as fileiras de cadeira com uma canga na mão, e ela reia essa canga do lado da tela e começa a fazer ginástica, e eu disse, aquilo tudo surreal, parecia que eu estava dentro de um filme do Fellini, eu disse, não, acho que eu vou estudar é aqui, acho que eu venho para cá, aí saí de lá, assim, depois disso, claro, aí depois, a minha amiga se escondendo, porque essa, 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 minha amiga era muito bom, chique, bom gênero, e ela se escondendo, porque essa moça que passou, que é trans, ela, ela fazia as unhas dela, ela não podia vê-la, e ficou uma coisa muito engraçada, ao mesmo tempo, ela se escondendo, aí quando ela foi olhar para trás, para disfarçar, aí tinha um cara se masturbando, aquilo foi uma coisa, assim, surreal mesmo, eu disse, não, vou fazer minha pesquisa aqui, aí eu tive que fazer uma, tive que fazer uma, 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 uma ressignificada naquele trabalho, eu entro no cinema com a leitura super feminista de primeira geração, pornografia, é a objetificação das mulheres, é o fim das mulheres, etc, etc, porque eu precisava justificar no doutorado que aquele, que aquele, aquele trabalho tinha uma solução de continuidade, né, então a pornografia entrava aí como uma das formas de violência da dominação masculina, né, aí claro que, assim, você tem várias leituras da pornografia, essa é apenas uma delas, ainda, ainda de certa forma viável em certos contextos, mas ela termina por vitimizar muito as mulheres, né, e aí eu passo mais ou menos um ano e meio quase dois anos fazendo essa etnografia das práticas sexuais, depois é que eu vi saber que eu estava fazendo a etnografia das práticas sexuais, quando a Maria Ouvira Dias Benitez escreve uma nota que era um dos primeiros trabalhos nas ciências sociais sobre a etnografia de práticas sexuais, mas o livro foi muito bem recebido, porque saiu uma resenha do livro na revista Mana, escrita por Horácio Sivri, e todo mundo me dizia, olha, esse teu livro, ele tem uma narrativa fílmica nele, tem uma coisa cinematográfica, você devia fazer um filme, né, e aquilo ficava na minha cabeça, porque essa entrada nas imagens já existia, já lia coisas, já discutia, já pensava, fotografava, mesmo que de forma totalmente amadora e tal. Aí apareceu um edital da Secult, e aí eu me envolvi, não tem quase nada até hoje, só tem em Sobral, que você tem um núcleo articulado de antropologia visual no Ceará, né, aqui você não tinha câmera, não tinha editor, não tinha nada, assim, não tinha absolutamente nada, eu corri do pessoal do audiovisual, né, foi como eu iniciei, na verdade, não foi ligado a nenhum núcleo de antropologia, eu iniciei, eu iniciei com o pessoal do audiovisual, aí eu fui atrás da Simone Lima, que foi, na verdade, a Simone e o Rui, que foram as pessoas que rasparam minha cabeça na antropologia, para usar uma terminologia do candomblé, rasparam minha cabeça na antropologia visual, ou seja, ou então no audiovisual, e aí a gente fez, eu e a Simone, fizemos um edital, um edital para a Secult, Secretaria da Cultura Local, né, e a gente ganhou, a gente ganhou o edital, acho que eram uns 15 mil, uma coisa assim, para fazer, para fazer esse filme. Só que aí, né, como é que eu ia filmar, como é que eu ia filmar um cinema de pegação, pessoal? Não tinha condições, né? Assim, porque, o que guiou essa pesquisa pesquisa sobre sala de cinema pornô, era uma fala do Bart, onde ele dizia que o escuro é a cor de um erotismo difuso e anônimo. Então, eu queria entender quais eram as dinâmicas daquela socialidade, como é que aquelas pessoas pensavam elas mesmas, como é que aquela, qual era a cartografia do cinema, quem sentava nas primeiras fileiras, quem sentava nas do meio, quem ficava em pé, etc. E, quando eu entrei no cinema, eu entrei para estudar pornografia e identidade masculina. Só que eu me senti, assim, um otário, né? Sabe aquele antropotário do Goethe, né? Quer dizer, assim, você está num canto onde tudo que é pedido é ver e tocar e você vai atrás de conversar com os homens sobre identidade masculina, pensar doidice da cabeça, assim, até poderia, mas não era, até porque é uma sociabilidade, é uma socialidade, é uma socialidade clandestina, de certa forma, o filme, ele passa, o cinema passava filmes heterodirecionados e na, e na, e na, na socialidade da plateia, os filmes, as relações eram quase todas homodirecionadas, eram entre homens, e só eram heterossexuais quando eram com as travestis, que eram mulheres trans, etc., aí você podia falar de uma heteroorientação. Mas no cinema mesmo, quem falava eram as pessoas trans, porque havia um pátio lá atrás do cinema e quem falava era elas, quem conversava, os caras, muitas vezes, como era uma socialidade muito transgressora, anônima, escondida, etc., a socialidade no cinema era o corpo contra a palavra. Então, as pessoas, assim, quem falava mesmo eram as trans, assim, que falavam abertamente, etc., etc., e aí, quando a gente ganhou o edital, eu disse, Simone, não vai ter como trabalhar essas questões, primeiro que entrar num cinema, quando a gente entra numa pesquisa dessa, a pessoa acha que a gente é repórter ou então é policial, imagine entrar com uma câmera, né? Então, ele fica um filme, ele é um filme, como diz o Mike Dougal, ele é um filme de exposição, ele não é um filme exploratório, ele é um filme feito a posteriori, ele é um filme, a etnografia que foi feita e o filme ficou demonstrativo, ele não é um filme onde a câmera entra no cotidiano da pesquisa e funciona como um dispositivo de conhecimento, de comunicação, de troca, etc., né? E também porque ele é um filme que se faz com outras personagens que não as personagens principais do filme, só no final que eu consigo, finalmente, que uma pessoa travesti falha a respeito da socialidade do jangada, do cine jangada, né? Que era um cinema no centro da cidade de Fortaleza, que nasceu aqui com pretensões de ser uma sala familiar e cult, né? Porque foi um empreendimento do Amadeus de Barros Leal, que era um empresário local, e o Amadeus, ao contrário do Severiano Ribeiro, que à época já tinha mais de... já tinha mais de cem salas, né? Eles fizeram um cinema com apelo local, que era o cinema jangada, e que todos os cinemas da cadeia deles, eram uns oito, nove, todos eles tinham nomes de peça de jangada. Só que Severiano era muito poderoso, eles só duram, eles trazem o cinema europeu para Fortaleza, antigamente, antes era só o cinema americano do Severiano Ribeiro que eles trazem o cinema europeu, mas com dez anos a empreitada cai por terra, e eles vendem, eles vendem os cinemas para o Severiano Ribeiro. E aí, nesse momento, você já vai tendo surgimento, isso aí já são anos 80, você já vai tendo o surgimento dos shopping centers, e esse processo aconteceu nacionalmente, como mundialmente também, em alguns lugares, você vai tendo o esvaziamento do centro da cidade, das salas do centro da cidade, e aqueles grandes elefantes brancos, aqueles grandes cinemas, aquelas salas majestosas, elas vão virando elefantes brancos, a energia muito cara, a frequentação muito escassa, etc., etc., e o que vai... Aí o Severiano compra as salas do Amadeus, de Barros Leal, o Jangada e todas as outras, e é o tempo também da liberação do cine Jangada, ou da liberação da pornografia, então, o cine Jangada termina virando nas mãos do Severiano o prato de resistência do mercado exibidor. E aí você vai ter toda uma modificação na geografia social das salas de exibição, e foi nesse momento que eu fiz a etnografia da experiência do cinema, porque já era filme pornô, só que esse dado, digamos assim, diacrônico da pesquisa sobre história das salas de cinema foi uma briga na minha cabeça para abrir mão dos arquivos, porque aí eu passei a explorar todas as interdições que eram colocadas em relação às salas de exibição, a proibição da entrada das mulheres no cinema, tudo isso em arquivos de jornal, e aí eu tinha aquele velho problema antropológico que era como era que eu ia conciliar a diacronia com a sincronia, porque eu fiz assim, passeei por uns 50, 60 anos de história das salas de exibição, do escurinho do cinema, materiais de jornais, com a ajuda de um historiador local, que foi uma grande força que eu tive. E aí, ao mesmo tempo, eu fazia, do ponto de vista sincrônico, a pesquisa na sala de cinema, os rituais, o aparecimento das travestis no cinema, o que o cinema representava para elas, como é que elas significavam aquele espaço, aquele pátio que tinha lá atrás. Então, algumas delas falavam do cinema como camarim, como casa, como centro de convivência, porque era uma época que você não tinha na academia pesquisadoras trans. quem fazia pesquisa sobre travesti eram homens gays que estudavam sexualidade, como no meu caso. Então, depois que o movimento vai construindo lideranças e vai trazendo novas leituras, pessoas, a experiência trans era restrita muitas vezes à noite ao trabalho da prostituição, quer dizer, era um momento aquele, na academia, quem trabalhava com sexualidade à época era visto meio com brincadeiras, a gente sabe que são brincadeiras, mas, na verdade, na verdade, a academia faz as suas hierarquias das temáticas, então, você escutava assim, você vai virar mestre em baitolagem, ou você vai virar doutor em traveca, sempre de forma muito pejorativa, e depois é que você vai ter um boom dos estudos de gênero, e aí você vai ter os movimentos sociais entrando de cheio nessas reivindicações semânticas, sociológicas e políticas, né? Mas, quando a gente faz a passagem à imagem, a gente pegou cinéfilos na cidade, e aí a cor de um erotismo difuso e anônimo foi falado da heterossexualização do escuro e como é que o cinema tinha sido apropriado para os namoros, etc, por parte das pessoas héteras, né? Étero. As transgressões, as lanterninhas, etc, etc. E aí, em determinado momento, é que... Espera aí, me perdi um pouco. Entra a passagem, a passagem à imagem, é feita com esses cinéfilos, etc. E aí, você tem a discussão em torno do escuro sendo apropriado e, nesse escuro, nas interdições que existiam em relação ao escuro, aí você tinha a impossibilidade do acesso das mulheres sozinhas na sala de exibição. Aí, pronto. Quando eu achei esse dado, eu disse, agora eu entro. as travestis são aquelas mulheres que os homens imaginam e encenam e ali você tinha essa interdição. Então, isso tem a ver com isso e fiz uma conjectura, porque, senão, a primeira parte do livro é uma coisa e aí depois entra na socialidade do cinema, ficava sem o fio, sem amarrar, entendeu? aí eu digo que é uma conjectura, etc., mas funcionou bacana, funcionou legal. E aí você tem toda a experiência do cotidiano, das travestis, as performances no cinema, etc. e foi a minha primeira foi a minha primeira experiência. É claro que ela não é ainda uma experiência da câmera manejada por mim totalmente e, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ainda faltaria, ainda levaria muito tempo até que eu, até que eu, até que eu me mobilizasse realmente na prática do trabalho solitário assim no campo, com a câmera e tudo. Mas o cinema já tinha me capturado. A experiência com a imagem já tinha se capturado, a questão das plateias, essa questão eu achava superimportante, pensar a recepção e a apropriação das imagens, isso já era uma coisa importante. Telefone aqui, peraí, só um minutinho. Não, Edson, pegou. Isso já era superimportante pensar essas questões. E aí, eu entrei no doutorado e, no doutorado, a questão era masculino e feminino na cultura, mas eu estava muito cansado de trabalho de campo. Trabalho de campo no sentido clássico, no sentido de ir a campo e aquela coisa obstinada de estar em campo, você fica impregnado, você só respira aquilo. E eu dizia, não, eu queria fazer um trabalho teórico, eu queria fazer um trabalho sobre estética da recepção, eu queria fazer um trabalho... E aí, eu entrei com um trabalho sobre masculino e feminino na filmografia do Pedro Almodovar. Aí, estava super encantado com o Almodovar e tudo, mas não teve jeito de ficar só em casa, assistindo o filme, escrevendo e textualizando. Tive que cair em campo, aí voltei para o pessoal das associações que eu conheci aqui, na época era a Janaína Dutra, a Tina Rodrigues, a bichinha, faleceu recentemente da Covid, uma pessoa maravilhosa, muito empenhada, muito articulada, e o pessoal me recebe para a gente fazer umas oficinas sobre o cinema do Almodovar para, 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 tipo, pensar como era a recepção e a apropriação daqueles filmes, etc., etc., duas tradições de experiências trans e tal, e tal. E comecei a coletar muito material, essa pesquisa de audiência, o etnografia de audiência, que é uma coisa muito atual, ao mesmo tempo é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito, muito complicada, né? E aí eu fui para a França, ganhei uma bolsa para fazer um sanduíche que durou dois anos e pouco, a Capes me deixou um ano com bolsas, o outro ano e meio eu fiquei por conta própria, só com o meu salário, do Ibeu, que dava para pagar só o aluguel, aí eu fazia uns bicos, etc., e aí eu cheguei para o laboratório de antropologia social, era uma professora que estudava gênero, e ela era, e ela não era muito assim, não gostava muito do Almodovar, né? Você sabe que as feministas mais clássicas, assim, elas têm um certo, um certo, uma certa resistência ao trabalho do Almodovar, principalmente em Atami, ela tinha horror àquele filme do Almodovar, ela era uma companheira, uma amiga dela, que achava que aquele filme acabava fazendo o elogio da... Depois eu fui me dar conta que podia ser efetivamente isso. Enfim, cheguei lá e ela me incluiu numa pesquisa que era sobre trabalho sexual em Paris, e aí ela me fez aquela pergunta, como é que você está aqui em Paris e você é antropólogo e você vai deixar de fazer trabalho de campo sobre as travestis em Paris e o processo migratório. Enfim, você vai ficar estudando cinema em Paris, etc., etc., aí eu digo não, não, eu vou. Aí pronto, aí já entrou no campo, foi o campo do voo da beleza, já eram as questões ligadas à migração, questões ligadas à representatividade e aí fotografia e trabalhar na track, na track, de Fortaleza, com o PASTE, quem me recebeu lá no PASTE foi uma transexual que é médica nordestina que é a Camila Cabral e aí eu estava interessado mesmo nesse processo migratório, que era viver, morar, habitar, aí eu fiz uma etnografia, etnografia de um prédio onde só morava pessoas trans, brasileiras, etc., e aí era campo, aí era realmente campo e ir, voltar, etc., defendi e voltei para filmar, não filmei durante a pesquisa, mas ao mesmo tempo já não considerava que aquele filme estava na mesma perspectiva do primeiro, porque aí nessa época já tinha lido muita coisa, já tinha trabalhado muita coisa, já pensava as questões da restituição de forma muito mais intensa, até aquele artigo que escrevi com a Cláudia depois sobre antropologia compartilhada e restituição, então eu fui com a equipe, uma equipe muito bacana, também do pessoal do audiovisual aqui de Ceará, e aqueles roteiros, porque eu tinha feito roteiros, que eu chamei de roteiros só sexuais das experiências, aqueles roteiros eu os lia antes de cada encontro, e eu fiquei pensando se aquilo não seria muito problemático para chegar com uma equipe, com pessoas que elas não conheciam, mas elas me receberam super bem, foi super bacana, mas foram trinta e poucos dias, muito tensos, muito trabalhosos, e uma pesquisa feita, um trabalho feito quase sem nada de dinheiro, sou muito grato à minha irmã que emprestou apartamento para a gente ficar, nós éramos em quatro pessoas, e ao contrário do que eu imaginava, as travestis, as transsexuais, as pessoas que a gente pesquisava se deram super bem com os meninos, os meninos super tranquilos também, então a gente saiu passeando pela cidade, filmando, e o que eu sabia das experiências, eu retomava, coava na memória, etc., e aí já estava muito familiarizado, então eu acho que teve um dado etnográfico exploratório no filme, porque aí a gente já compartilhava esses materiais, depois eu voltei, depois eu voltei para fazer uma restituição do filme com elas, para refazer muita coisa do filme, e aí eu colhi muito material, isso aí já foi no pós-redoutorado, foi quando eu fui para Manchester, assim, fazer um curso lá no Filmmaking for Future, fiz um filme com a Angela Torresan, né, mas aí nessas alturas eu já considerava mesmo que eu era da antropologia visual, não me via mais, até porque vinha me desencantando muito com a escrita, assim, vinha me desencantando muito com com a pós-graduação em sociologia e aquela obsessão produtivista, etc., e me localizava mais numa possibilidade de ter um reconhecimento na antropologia, com quales imagem, etc., então, esse regime do texto, ele tinha me cansado e o regime da imagem e do trabalho com as imagens tinha se tornado prioritário na minha experiência, ele se tornou prioritário, né, não sei se a gente para ou continua ainda, porque, quer fazer alguma questão e a gente faz uma coisa, eu retomo em outro momento? Não, questão a gente tem, né, tem algumas questões, mas fique à vontade, Alexandre, o importante é que nesse primeiro momento você possa contar a sua trajetória até para que a gente possa formular outras questões. É tal, óbvio. Em cima disso, né, em cima dessa trajetória. Então, o Voo, o Voo foi um filme, assim, que me deu muito trabalho, mas que foi um grandissíssimo aprendizado, entende? Porque eu não sabia editar, nem sei ainda, né, mas eu ficava assistindo aquelas entrevistas a madrugada toda e pontuando de tal ponto a tal ponto e tal. Claro que ele ainda tem muito de... Ele ainda é um filme meio tagarela, assim, né, porque, assim, no bom sentido, né, não sei se no bom sentido, aquilo que a Silvia Calvi chama de talking heads, né, assim, tem muita fala no filme, etc., e, assim, precisaria ter sido mais, talvez mais observacional, mas, enfim, tudo é aprendizado e também o aprendizado foi muito grande em relação à restituição, as lapadas que eu levei, entendeu? Assim, as modificações que foram feitas, a construção do diálogo, né, porque quando a gente faz antropologia visual, a gente vê o que é, qual o valor da antropologia pública, né, qual o alcance, o alcance que o texto não tem, porque quando eu terminei a tese, eu levei a tese para cada uma delas e eu li os roteiros sócio-sexuais de cada uma delas e elas adoraram, acharam bacana, não teve confusão nem nada, autorizaram, inclusive, mudar o nome, etc., mas quando foi no filme, aí o filme, o filme, ele tem um alcance maior, né, as imagens, elas têm um alcance maior, e aí com as imagens, sim, aí eu tive que tirar umas partes, refazer outras, ajeitar umas coisas, foi muito bacana, foi um aprendizado muito legal, mas é muito duro, né, porque a gente, a gente tem, a gente acha que está fazendo melhor e às vezes não é assim que as pessoas veem, é um aprendizado muito grande, um aprendizado muito grande quando você se depara com essa, com a indignidade, no texto você já sabe, né, Foucault já tinha ensinado da indignidade que existe em falar em nome do outro, né, na antropologia visual a gente aprende muito que a gente não fala sobre os uns do outro, mas a gente fala com o outro, eu acho que esse talvez seja um dos grandes aprendizados, e não é à toa que o Jean Rouch antecipou em 50 anos todas as discussões que os pós-modernos fazem hoje em dia em relação à crise da autoridade, ou à reflexão sobre a autoridade etnográfica, né, porque o trabalho com as imagens ensina também para a gente o quão coletivo é o trabalho de campo, né, o trabalho de campo ele é uma atividade coletiva, né, no caso específico, ainda mais, e isso se apresentava mais coletivo ainda para mim, em função de eu trabalhar com o pessoal do audiovisual, né, mas é claro que eu tinha grandes problemas, tinha momentos de grande problema, né, porque o pessoal do audiovisual, assim, é muito acostumado a dirigir, né, então eu tinha muito problema com, ele sabe, a gente já conversou bastante sobre isso com o Alex Meira, que o Alex tinha mania de querer dizer o que é que as pessoas iam fazer, aí ele dizia, vem andando de lá para cá, eu disse que o Alex faça isso não, Alex, pelo amor de Deus, Alex, faça não, homem, assim, enfim, quer dizer, quando você faz isso numa pesquisa, você coloca a pessoa em performance para a câmera, aí no outro momento, a primeira coisa que a pessoa vai perguntar para você, o que é que a gente faz, o que é que você quer que eu faça, aí se dava um problema, assim, foi difícil, no começo, mas a gente hoje funciona super bem quando a gente faz câmera, que a gente trabalha junto, mas, mas essas especificidades da experiência etnográfica, desse cuidado, da simetria, da horizontalidade, né, isso aí é, é muito diferente da, da engrenagem, da engrenagem da, da reportagem, muitas vezes, do documentário clássico, né, o nosso estar lá, como vai dizer o Goethe, ele não é o estar lá do repórter, né, que serve só para, para, para dar veracidade, o nosso estar lá, ele é um estar lá muito mais empático, né, é um estar lá de, de um longo tempo, quando a gente faz a etnografia, que a gente faz na mesa, quando a gente faz a etnografia filme, que a gente faz no próprio campo, né, mas a gente é dito também na mesa, né, não sei se eu me fiz entender, com essa, com essa, com essa perspectiva que eu falei do estar lá e do estar aqui, né, que é o que, que é o que o Goethe fala sobre a textualização etnográfica, e a nossa metáfora não é o texto, a nossa metáfora é o corpo, é a sensorialidade, a dimensão sensória, eu acho que quando a gente faz antropologia filmica, a nossa metáfora não é o texto, enfim, eu, eu, eu acho que a gente aprende muito com a estética, né, assim, quando a gente faz antropologia visual, a estética termina sendo a nossa, a nossa estrela guia no nosso fazer retórico humanista, né, assim, a estética aqui não é só a reflexão sobre o belo, a estética aqui é tudo que diz respeito à subjetividade, à imaginação, a, 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 a tudo que o positivismo colocou para debaixo do tapete, aquilo que o positivismo considerou como gnosiologia inferior, ao contrário da lógica, da matemática, da objetividade, subjetividade, que seria a gnosiologia superior. Então, eu acho que quando a gente faz a, 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 a antropologia visual, essas coisas, elas ficam mais, ficam mais evidentes na, na trajetória, elas ficam mais vivas, questão da imaginação, da subjetividade, esse tratamento criativo das experiências que você, que você filmam, o compartilhamento, né, a ideia de uma experiência compartilhada e restituída, eu acho que a gente vira mais gente quando a gente faz a antropologia visual, assim, eu acho que a gente, assim, a gente fica mais atento a, assim, aquela coisa do texto ensimesmado na academia, né, aquele, aquele deleite, aquele deleite textual, etc., né, aí, depois do voo da beleza, durante o, o escurinho do cinema, né, que na verdade não é escurinho do cinema, é cinema cara dura, foi quando eu conheci uma pessoa muito importante na minha trajetória, que é a Paula Morgado, que a gente fez, eu fiz uma itinerância, trouxe, trouxe o, o prêmio Pierre Verger pra cá, convidei a Paula, ela está aqui conosco, viu, e aí a Paula veio pra cá, a gente fez o itinerância, apresentamos subvertendo fronteiras, né, aí também, aí depois, assim, antes da itinerância a gente apresentou o, a gente apresentou o cinema cara dura, né, a mesma coisa quando eu trouxe o Múltiplos Brancos, Brasileis, pra Capo Fortaleza, e fiz já umas três ou quatro itinerâncias do Pierre Verger pra Fortaleza, né, e o Voo da Beleza também fiz como abertura a Múltiplos Brasileis, antes de iniciar a mostra, que era uma curadoria da Paula, etc., então, e também, assim, sou muito, o Liza foi muito importante, porque me receberam super bem, me deram cinco, eu não tinha mais editor, né, porque o Voo da Beleza foi editado por quatro, cinco pessoas, porque eu não tinha dinheiro, né, eu consegui cinco dias, cinco dias no, no Liza, e a Paula, foi super bacana, trabalhei com, esqueci, uma pessoa tão bacana, Léo, isso, trabalhei com o Léo, e o também, são dois, né, enfim, mas lembro bem do Léo, trabalhei bastante com o Léo, enfim, e depois a Débora, a Débora, que é a editora que eu trabalho mais hoje em dia, a Débora retomou a edição do Voo, e aí já trabalhando no laboratório, e aí, trabalhando no laboratório que eu coordeno com a, com a Celina, o Ivo e a Elisa, Elisa que deve estar por aí também, que trabalha, que terminou ciências sociais, e já trabalhou em vários projetos, já vai aqui. Ela está aqui conosco. Ela é na atual, atual, está na coordenação também do Léo. Enfim, aí, eu voltei, né, teve toda essa, essa experiência, depois eu, eu fui fazer um pós-doutorado. Tentei em Manchester, mas era uma complicação, que em Manchester, não sei o quê, tinha que, tinha que fazer um trâmite formal, até não deu certo, eu apenei. Alexandre, a Paula está dizendo que é Ricardo e Dionísio. Ah, está certo, exatamente. Muito bacanas, muito legais. O Ricardo e o Léo, exato. E aí, aí eu, eu, aí eu fui para Manchester, né, fui para Paris de novo, fui para Lyon, né, no pós-doutorado, e aí trabalhando com Davi Libreton, e fazendo restituição no Voo da Beleza, e a ideia era, a ideia era o cotidiano no prédio, era um filme só sobre o prédio, né, e aí, mas eu não tive gira, não tive força para, eu tenho horas e horas gravadas, assim, com a Giovanna, com a Rosa, na casa delas, quando eu vinha de Estrasburgo, eu ficava hospedado na casa delas, assim, e tem muita coisa, acordando na casa da Giovanna, assim, muita coisa, muita coisa bacana, caminhando e tudo, muito legal, mas eu não, não consegui, acho que a, acho que a, acho que o trabalho do Voo da Beleza exaliu tanto, o título Voo da Beleza foi uma sugestão do Gilmar de Carvalho, eu tinha o título, eu tinha a experiência, mas eu nunca pensei em botar como título, né, e é, assim, é uma sacação maravilhosa do filme, porque é um eufemismo, né, é uma palavra que elas utilizam quando elas são deportadas, então, fulano de tal fez o Voo da Beleza, e eu não tinha pensado o nome do filme nesses termos, tinha pensado outro nome, mas é fantástico, eu acho, eu acho, essa parte muito bacana, que elas usam essa expressão, faz parte do cotidiano, que é exatamente o momento da, quando não tem papel, né, que é o grande, o grande, o grande, o grande, a grande problematização do filme inicial não estava tão ligada à questão da prostituição, não, não estava mais ligada àquilo que a Marisa Peirano chama de plug-in, era a ideia do papel, quase como um talismã, ter papel, não ter papel, quem já, quem conhece a experiência migratória para o líder da Europa sabe da importância do que é ter o tal do papel, então, era essa, assim, a questão, quem tem, quem não tem papel, ter papel vira uma coisa assim, quase um objetivo total na vida, né. Aí, depois, lá em, aí fui para a Marca, na França, consegui uma bolsa, aí juntei quatro meses dessa bolsa e fui fazer o filmmaking lá em trabalho de campo para, trabalho de campo com imagens, uma tradução muito livre, e aí fui para lá fazer esse curso, que era uma oficina que eu achei absolutamente fantástica, absolutamente prática, você já cai com a câmera e você vai tendo vários exercícios e você tem o visionamento desses exercícios ao final do dia, começa oito da manhã, termina oito da noite, é um curso super intensivo, começa oito da manhã, termina oito da noite, você só tem tempo mesmo de dormir, porque senão você não se recupera para o outro dia, e o curso só termina quando você faz um filme, você termina o curso, senão você não recebe o certificado, você faz um filme em dupla, e eu fiz esse filme com a Ângela Torresan, que é uma pessoa que eu quero muito bem, e que foi muito bacana, e era um filme sobre um antropólogo, drag queen, que fazia um baile numa boate em Manchester, que as pessoas recebiam na entrada cédulas de brincadeira, e aí elas iam gratificando as performances trans, e no final do baile tinha o... tinha a coroação, a premiação da drag que tinha ganhado. Filme bem bacaninha, muito bacana de fazer, muito legal, é do começo ao fim, tudo é nosso, câmera, edição, som, tudo, tudo, e a gente aprendeu muito fazendo esse filme, foi muito, foi muito, muito, muito legal, gosto demais, o título é A Perfect Everything em inglês, e a tradução ficou tombando o gênero, que é uma... que dá uma reflexão, o uso muito em sala de aula, nas discussões sobre gênero, etc., como o uso também do Voo da Beleza, né, acho que o Voo da Beleza foi o filme com o qual eu fui mais interpelado, né, principalmente porque era um momento das lideranças trans saindo um pouco daquela associação da trajetória delas à prostituição, né, com a reivindicação por outro tipo de inserção. Eu acho que a gente não deve ser reativo nessas interpelações, não, na verdade, era o que era possível à época, mas essas interpelações, elas fazem parte, elas não são propriamente cancelamentos, a mesma coisa quando o movimento negro nos interpela em relação à branquitude. Eu acho necessário, acho que é superimportante, acho que é uma experiência necessária. Então, o Voo, ele trouxe muitas interpelações e tal, eu estava aprendendo e eu acho que eu era muito atrevido também, né, assim, no segundo filme, fazer um longa daquele, sem dinheiro, com aquela intensidade toda e não sei se eu teria mais muito. Mas, enfim, depois disso eu voltei, aí me dediquei mais às oficinas, né, a gente fez Poéticas do Poço, no Poço da Draga, que era uma parceria do laboratório com o Dragão do Mar, com o Vila das Artes, e era um projeto que durou um ano e pouco. Então, tinha pessoas da UFC, tinha pessoas do Poço da Draga, o Poço da Draga é uma comunidade que fica numa zona super privilegiada, quem conhece Fortaleza, ali perto do Dragão do Mar, meio escondida, mas é na beira da praia, na beira do mar, e uma comunidade muito pesquisada também na cidade e que já nasce já nasce com essa peleja de ser removida, né, porque a orla é o lugar do ponto de vista imobiliário mais valorizado, né, e aí desde que o Poço da Draga se instituiu é um lugar histórico da cidade, foi onde a gente teve o primeiro porto, é por onde a cidade nasce, e ela se institui ali num momento em que a cidade nem valorizava tanto o mar, porque a fortaleza nasce meio que de costa para o mar, ela não valoriza muito o mar, e aí quando ela vai valorizar o pessoal está lá e eles querem tirar. Então você tem no Poço da Draga um pessoal muito antenado que trabalha com audiovisual, com capacitação, inclusive o meu cumpadre, o Alvinho, ele fez parte do projeto e foi ele que nos que nos incluiu na comunidade e trouxe gente para fazer a oficina, foi muito bacana, a gente terminou essa oficina, se chamava Poéticas do Poço, a gente terminou, salvo engano, com sete pequenos filmes, a gente teve aula de som, teve aula de fotografia, tudo no Porto Iracema das Artes, que era na época coordenada pela Beto Jaguarili, acho que ainda é, e a Simone também ajudou a gente nessa, e a gente teve oficinas de som com Jean-Pierre Duré, e muito bacana e tudo, e eu fiz um grande trabalho de campo no Poço da Draga, aprendi muito lá no Poço da Draga, e aí o projeto acabou, e aí depois o laboratório conseguiu uma outra parceria com o dragão e a TVC, a TV Ceará. E aí a gente era proposta de fazer uma trilogia que se chamou Vidas na Orla, só que um projeto assim, acho que a gente passou um ano trabalhando nesse projeto e não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha câmera, não tinha som, era muito difícil, a gente tinha que alugar quando ia filmar, etc. São três filmes, basicamente, Dia de Voltar, Marco Zero, e Dia de Voltar, Marco Zero, e Arte Itinerante. Arte Itinerante, na verdade, a ideia do projeto era pensar a utilização da orla, Marco Zero, é porque é o começo do povoamento aqui na cidade, um dos começos da cidade, a cidade aérea povoada, mas nasce ali, na Barra de Ceará, então é um filme meio confuso, ao mesmo tempo tem muito dado interessante no filme, mas é um filme com a narrativa que eu acho meio assim, mas ao mesmo tempo teve uma experimentação etnoficcional que me deu muito prazer fazer porque a Barra de Ceará tem o rio Ceará, que é um rio que encontra o mar. E quando a gente estava fazendo trabalho de campo na Barra de Ceará, as pessoas falavam muito de quando se jogava cabaça, cabaça no rio, essas cabaças eram quando morria alguém no rio, pegava-se uma cabaça, abria, colocava uma vela dentro e jogava a cabaça ao rio. E, segundo as pessoas diziam, aquela cabaça ia bater onde o corpo estava. E eu achei aquela narrativa fascinante, comecei a pesquisar sobre cabaça, fui atrás no Câmara Cascudo, etc., etc., na verdade, um costume português, não é nem indígena, porque é perto de Calcai e você tem comunidades indígenas por ali. Mas a ideia da cabaça é um costume que se usava até recentemente, não muito longe, se fazia jogar. quando alguém morria no rio, afogado, assim a cabaça achava as pessoas, jogava a cabaça, cortava a cabaça, acendia uma vela dentro e jogava a cabaça ao rio. A vela, quando a cabaça encontrava o corpo, ela ficava rodando por ali. e aí a gente estava trabalhando com o seu Alberto, que é o senhor que nos recebeu na Barra do Ceará, que abriu as portas, enfim, aquele personagem privilegiado na pesquisa que abre todos os caminhos, uma pessoa que nos recebe e nos acolhe e que adorou o filme, que o filme foi muito útil porque tinha uma questão de patrimonialização do bar dele, que é o Albertus, que é um bar tradicional aqui, que a prefeitura estava querendo destruir, etc., e que aí o filme de alguma maneira também ajudou, não só o filme, mas ele já tem mais de 50 anos e o filme de certa forma ele ajudou nesse reconhecimento. O filme tem muito a presença dele e tal, falando sobre a Barra do Ceará, falando da história dele, da história do bar dele, e tal, e tal. Mas, em determinado momento, eu fiz aquela, tive aquela ousadia flaertiana e ficcional de propor ao seu Alberto o que é que você acha da gente refazer o costume da cabaça. Aí, eu disse, você acha que é autoritário a gente fazer isso? O que é que você acha? Não, vamos fazer, é muito bacana, para a gente mostrar o que já teve, que já existiu, tatatatatataté, e aí a gente ficcionalizou, assim, fez o costume da cabaça, e aí virou, foi aí que a gente montou a produtora, vamos chamar a produtora de cabaça filmes, apesar de cabaça não ser muito positivo, porque a cabaça ela procura um corpo morto, mas como a morte é a maior das passagens e é sempre inventiva, isso que é o pulo do gato, do documentário, vamos deixar a cabaça, mas a gente fez, aí a gente fez uns desenhos sonoros, a Elisa gravou o som de dentro da cabaça, e ficou um som belíssimo, super sensorial, e a gente pegou o barco, foi no meio do rio, porque a gente andava muito de barco nas filmagens, a gente foi no meio do rio e jogou a cabaça com a vela, e o Alex fez a câmera da cabaça, eu fiz um pouco também, e foi um filme muito misterioso, um filme que envolvia morte, e aí envolvia morte, tinha um rapaz que, a gente foi num sábado, a gente ficou de filmar num sábado e num domingo, no sábado a gente fez um grande, um dos grandes passeios que a gente fez filmando com o barco, etc, etc, e tinha um rapaz ajudando, que ficava na frente do barco, e eu, o Alvin, o Alvin lá do Poço da Draga, também fazia câmera, e eu dizia, Alvin, filma ele, eu não sei por que eu dizia, filma pé, filma o corpo, filma detalhe, pega detalhe, e a gente filmou muito esse rapaz, e aí quando a gente foi domingo, esse rapaz apareceu morto na beira do rio, aquilo foi um choque, entendeu, a gente não conseguiu mais fazer nada, a gente não conhecia tanto, mas aquilo foi um choque muito grande, e era tipo desova, briga de facção, etc, e aí eu já pensei em outra possibilidade, ele foi enterrado como indigente, tem um cemitério aqui que enterra as pessoas como indigente, etc, porque não encontraram a identidade do rapaz, e eu fiquei querendo saber quem era esse rapaz, e aí o seu Alberto disse, professor, não faça isso não, é melhor só ficar quieto, não vá se meter, etc, mas marcou muito, então eu acho que aquela história da cabaça, da morte, tem uma coisa assim que ficou meio hierofânica, já que eu falei de hierofanias, tinha essa referência assim da morte e tal, o outro filme da trilogia foi Arte Itinerante, que são os pintores da Beira-Mar, e o filme tinha uma proposta cartográfica, porque era a utilização da orla, então a gente queria saber um pouco de onde é que as pessoas vinham para ficar na orla, então Arte Itinerante, a gente fez uns traçados, filmou nos ateliês e acompanhou algumas pessoas vindo para a Beira-Mar, e um pouco da história desses artistas, esses artistas muitas vezes vistos como menores, e aí a gente traz grandes referências da nossa pintura, que também começaram assim, etc. Então a gente filma o Sela, uma exposição do Sela, e filma o Chico da Silva, lá no Pirambu, etc., que foi para a Bienal de Veneza, que é muito conhecido, não ele, porque ele já morreu, mas a gente filma pessoas falando sobre ele e um pouco do trabalho dele, etc. E é um filme que ficou isso, é uma arte itinerante e tal. O terceiro filme que eu acho mais etnográfico de todos é porque ele se beneficia, ele se beneficia muito da familiaridade com o trabalho de campo no Poço da Draga, que era a pesquisa do Poéticas do Poço, e durante a pesquisa do Poético do Poço, eu conhecia bem a história do Poço da Draga, eu sabia, na história do Poço da Draga, que você já tinha tido várias ondas de remoção, e num determinado momento que a gente estava em campo, se preparando, alguém diz, ah, é o dia de voltar, de voltar, que é o dia de votação, e todas as pessoas, boa parte das pessoas que foram removidas do Poço da Draga, quer dizer, às vezes, removidas, vendendo suas casas a preço de banana, entendeu? Indo para as públicas super longe da cidade, para quem morava na beira da praia, com vista privilegiadíssima, com tudo perto, o dragão do mar, tudo perto, etc. Então, alguém falou, é o dia de voltar, e eu disse, o que é esse dia de voltar? Não, é quando o pessoal vem todinho, porque nunca mudou o título eleitoral. Então, essas pessoas, elas voltam para votar. E aí, eu disse, ah, eu quero esse filme, eu quero um happening, assim, é um filme de ritual, quer dizer, vamos fazer, vamos fazer três trajetos, vamos cartografar a cidade nesses três trajetos. Agora, como é que cartografava se não tinha câmera, não tinha equipamento direito, não tinha equipe direito, tanto para fazer, porque tinha que fazer três equipes, uma vinha de ônibus, duas traziam pessoal de carro, que é o pessoal que já viria, normalmente, para o Poço da Draga para votar. e aí, foi um deu-nos-a-cura para fazer esse trabalho, mas deu certo, a gente conseguiu três equipes, mas só dois deram certo, a outro som ficou péssima, e não deu para aproveitar, etc. Cada um era um momento, era um momento, o contexto da remoção. e aí a gente finalizou esse filme que se chama Dia de Voltar e que é sobre o... E eu tenho muito carinho, muito carinho por esse filme, muito carinho mesmo, gosto da ideia, gosto da coragem de ter me jogado para propor esse filme, e o pessoal ter aceitado a gente fazer e tudo, foi muito bacana. E aí, lá em 2000, quando eu estava em Paris, fazendo pós-doutorado, foi quando surgiu esse projeto do filme que eu estou trabalhando agora, que também é uma trilogia, e que é uma coisa muito intensa, muito imbricada com a minha vida, com a vida da minha família, com o Canoa Quebrada, com o Instituto de Antropologia, e que ainda vai, talvez, ainda demore um pouco, mas vai sair. Enfim, eu posso falar dele no momento do debate, que a gente estiver conversando, sobre, posso falar desse... Ele já se arrasta há uns quatro, cinco anos, esse filme, já tem algumas produções, principalmente a de Terezinha Alencar, que é o mais avançado como filme da trilogia, mas falta o de Fatinha, que é a protagonista central do filme, e falta sobre o próprio filme, que, na verdade, o filme é sobre um filme que foi filmado em 68 na Praia de Canoa Quebrada. que se chamava Les Grabouges, que é Confusão, e é dirigido por um... é dirigido por um diretor francês, Édouard Luntz, e o Luntz, ele tinha ganhado um concurso, no mesmo concurso que o Godard ganhou com o filme Abudzufle, e ele tinha ganhado um concurso com o filme Les Enfants de Querver, e aí ele fecha um contrato com um orçamento altíssimo com a Fox, e aí tem uma confusão muito parecida com a que deu aqui com o Orson Weves, parece até que o Ceará é um lugar meio maldito para o cinema, porque as coisas não dão certo direito para aqui. Aí o filme é confiscado pela Fox, a mesma coisa que aconteceu com o Elis acontece com o Luntz. O filme, a Fox confisca o filme, ninguém tem acesso ao filme, o filme foi todo feito em Canoa Quebrada. Lá em Canoa Quebrada, na época que foram filmar, meu pai trabalhava na comissão que levou o povo para lá. Eles pediram que um médico acompanhasse a comissão, e eu cresci escutando falar desse filme, porque a mamãe tinha muito ciúme desse filme, sabe? Ele disse que tinha uma atriz lá que era em casquetou que ficava andando em cima do papai e tal. Até hoje ninguém sabe se é verdade, mas ela não gostava dessa história do filme, não. O filme é um mistério. E aí o papai era um homem muito generoso, assim, kardecista, etc. e ele passa a ter uma relação afetiva muito grande com as pessoas de canoa quebrada, medicamento. A canoa quebrada era muito, 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 muito pobre. Era uma pobreza absoluta, era muito precária a vida em canoa. assim, se não tivesse peixe, o pessoal não comia direito, né? E aí um dos membros da equipe do filme decide adotar uma garota de canoa quebrada que se chama Maria da Silva. Ela tinha 13 anos e ela é adotada por esse historiador e era uma pessoa que se ocupava da comunicação do filme. Não é uma história muito simpática, é uma história muito pesada, mas a Fatinha vira uma grande amiga da minha família, né? E ela mora na Austrália hoje. E aí quando eu me dei conta desse filme, eu estava na Cinemateca de Paris conversando com Michel Ferri que conhecia muito bem a vida do Luntz e ele começou a falar de um filme de uma experiência e eu fui me dando conta que se tratava desse filme. E aí eu comecei um processo de pesquisa com esse filme é uma coisa que puxa a outra e você tem uma constelação de experiências que além de você ter a questão assim familiar, você tem um filme que foi feito em Canoa Quebrada e eu conheci um ator que participou do filme que esteve em Fortaleza, que esteve em Canoa Quebrada e ele me deu doou um acervo de mais de cem fotos da época que ele teve que ele esteve no Brasil e que foi muito, muito gentil e eu filmei com eles lá em eu filmei eu filmei tanto com o Ferri eu fiz entrevistas com o Ferri como fiz entrevista com o Zimmerman que é o nome desse ator que me deu as fotos e o Zimmerman falava da experiência de Canoa Quebrada de Fortaleza etc, etc falou da experiência da experiência da adoção e aí o mais interessante dessa experiência é que Fatinha veio pra cá e a gente foi filmar lá em Canoa a vida dela ela é protagonista geral do filme a principal mas ao mesmo tempo Terezinha Alencar Terezinha Alencar na época fazia na época do filme Terezinha Alencar fazia pesquisa em Canoa Quebrada que era uma das primeiras pesquisas do Instituto de Antropologia ela tinha sido a primeira depois ela seria a primeira antropóloga mulher de Fortaleza da Universidade Federal de Ceará seria nossa chefe de departamento e Terezinha fazia pesquisa lá em Canoa Quebrada e Fatinha era de dentro da casa de Terezinha então assim você tinha um laço muito grande você tem aí um laço muito grande que na verdade não vai dar pra manter num filme só são três filmes né então esse é o projeto esse é o projeto atual cheio de idas e vindas ao mesmo tempo tem um material muito bonito um material que Terezinha já disponibilizou que são áudios de fábulas gravadas em 67 por aí que eu acho que dá pra fazer um belo desenho sonoro do filme e eu acho que mas ainda precisa financiamento né enfim eu acho que é isso eu acho que é atualmente eu tenho trabalhado nessa disciplina de antropologia visual com vistas a um projeto de extensão né eu não tô mais vinculado a nenhuma pós-graduação considero isso super libertário acho que eu encontrei a minha faísca pra sobreviver na academia que vai ser trabalhar com audiovisual trabalhar com antropologia visual fazendo experiências formativas experiências formativas eu acho que eu termino meus dias com isso que eu realmente eu é algo que me me estimula muito me dá muita me dá muita alegria bom tem que falar também da experiência do prêmio né aí de repente eu fiz eu fiz dois duas duas comissões do CAVE participei aprendi muita coisa depois eu fui da comissão que era presidida pela Paula Morgado comissão passada que foi em Brasília que foi muito bacana pela primeira vez o prêmio antecede a própria RBA e o prêmio ficou muito bom chique bom gênero foi no consulado foi sucesso tinha mais de 100 pessoas e eu já estava assim morto de contente porque é uma trabalheira danada eu disse ainda bem que vai terminar essa comissão ainda bem que vai terminar essa gestão e eu vou pra casa acabou aí a Paula veio disse que ia indicar meu nome pra trabalhar na coordenação liguei pra Cláudia mas Cláudia eu não tenho eu não sou um totem da antropologia visual pra estar nesse pra estar nesse posicionamento e a Cláudia me tranquilizou disse não não antigamente o presidente era uma coisa de honra hoje em dia é só mão na massa eu disse ah então tá bom mão na massa eu sei fazer eu sei eu sou relativamente organizado pra pra fazer essas coisas e aí eu tô a gente tá trabalhando o PPV vai ser em formato virtual e a gente tá tentando fazer um investimento muito grande pra por um processo de internacionalização do prêmio né nessa nessa gestão agora a gente conseguiu levar o prêmio pra Portugal numa mostra conseguiu levar o prêmio pra Guiné-Bissau foi muito bacana com a Daniela e etc e aí eu acho que a a diretoria da ABBA tem sido muito sensível a as imagens tem sido muito muito sensível ao potencial das imagens no sentido mesmo de uma de uma antropologia pública no no sentido mesmo da da visibilidade de questões que são que a gente sempre que o compromisso sempre foi explícito da antropologia com populações minoritárias indígenas negros gays mulheres etc e eu acho que nesse momento a a questão da internacionalização se coloca quase como uma urgência também diante de tantas diante de tantas atrocidades que a gente vê com a Amazônia com os índios com as negras e os negros com LGBTs com pessoas trans etc eu acho que todas essas temáticas elas estão disponíveis na nos visionamentos que o PPV oferece depois ele faz itinerâncias e esses filmes ficam então a gente está fazendo um investimento legal assim para tentar para tentar para tentar fazer funcionar legal né assim já já estamos no momento da seleção dos filmes já estamos assim vendo as fotografias as reuniões na RBA a construção de um site né que a ajuda da da Elizabeth tem sido super importante né ela é coordenadora do CAV a Lisa tem sido assim fundamental na 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 construção desse 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 site e enfim trabalho muito articulado muito articulado com com o CAV entre o CAV e o PPV é isso acho que grosso modo grosso modo é isso pois Alexandre antes de passar aqui para a Cláudia eu queria só agradecer aí as palavras elogiosas você fez o nosso trabalho aqui em Sobral né dizer que você disse que teve uma uma força uma influência da professora Regina Hay que ela está aqui conosco né inclusive está aqui nos assistindo e inclusive ela também ajudou muito na própria constituição do Labome né e do Visualidades mas você por outro lado foi que me influenciou a entrar na antropologia né das nossas conversas escorredores né na troca de referências e etc você me ajudou muito a escolher essa área né pra mim então eu queria também agradecer a sua influência pode estar sabendo agora bom e aí dizer também que tem uma série de pessoas aqui que você conhece né que estão aqui nos assistindo né a própria Paula que eu já falei o Mário Silva né que fez parte aí do projeto com você né ele veio aqui em Sobral não foi com você uma vez foi Visualidades né Simone Assis o João Martinho Mendonça a própria Elisabeth Pradini né que você também mencionou o Edson Rodrigue Cornelia Kert o Grabiel Alvarez lá da Federal de Goiás né a Elisa também que você mencionou né o Jorge também tá aqui conosco né o Alex Hermes Ítalo né vários alunos nossos aqui a Jamire Jairo o Alex Nakaoka também que está aqui conosco enfim tem um monte de gente boa aqui o Bruno Filene também né enfim um monte de gente boa a Ana Lúcia Ferraz também tô vendo ela aqui né enfim tem muita gente aqui assistindo a gente tem até já algumas perguntas que eu vou repassar depois certo aí agora eu passo a palavra pra Cláudia mais uma vez agradeço aí as suas palavras depois eu vou fazer também outras perguntas pois não Cláudia pode ir Alex a tua fala só vem confirmar aquilo que todo mundo já sabe né que é a densidade do teu trabalho realmente tu mergulhas seja em trabalho de campo seja num texto vai fundo então eu acho assim incrível essa tua essa tua trajetória né e também a tua sinceridade de de colocar inclusive as as coisas que muitas vezes muitos pesquisadores gostam de ocultar que são os os momentos de down os problemas as dificuldades né e eu acho que tu trabalha com temas muito difíceis e quando a gente trabalha com um tema difícil e não se afeta por eles eu acho que a gente tá fazendo etnografia né eu acho que é uma marca da etnografia essa capacidade de de se afetar né então é uma questão que você apontou mas que eu gostaria de te ouvir um pouco mais né é este fato de que existem temáticas que são mais nobres mais como diria mais mais reconhecidas né estão assim no alto de uma hierarquia e temáticas que são mais marginais ou mais marginalizadas e que em alguma medida a gente enquanto pesquisador que adere a esse tema que de alguma forma é se mimetiza até em alguns momentos com os temas que a gente trabalha né a gente se a gente se se sente afetado e e também na estrutura hierárquica dos saberes isso nos nos influencia também a nossa maneira de ser nos vistos também então se você podia falar um pouco a esse respeito né de trabalhar com temáticas mesmo dentro da antropologia que são temáticas menos nobres né e como que essa necessidade de afecção muitas vezes afeta o nosso corpo como tu tá falando né afeta a nossa inclusive a nossa saúde e como lidar com isso em temas tão difíceis como os que você já lidou né e também vou fazer um ganso aí com outra pergunta que você também apontou o uso de filmes para o ensino da antropologia visual né e como que o voo da beleza por exemplo foi bastante usado em sala de aula e pelo que eu entendi quando você fez essa comparação com a questão da branquitude né pelo que eu entendi você também estava apontando para algumas algumas implicações né de você não fazer parte dessa comunidade do voo da beleza sobre a qual você trabalhou né então foi nesse sentido que você ouviu algumas repercussões assim no âmbito do ensino algum questionamento nesse sentido eu posso emendar com as minhas perguntas ou você prefere fazer uma de cada vez vai emendando que eu tenho um monte pode ser você que sabe bom a minha pergunta é mais relacionada a essa questão da restituição que você mencionou brevemente você disse que fez a restituição do filme no voo da beleza e tal eu inclusive eu tenho um artigo também publicado que eu me baseei muito no seu né foi publicado lá na iluminuras é o meu né mas o seu influenciou muito na discussão e ele coloca não só aquela visão romântica da restituição né que também faz uma crítica né e eu achei interessante eu queria saber como foi essa experiência contigo né essa questão da restituição eu queria que você contasse de uma forma um pouco mais detalhada inclusive apontando as dificuldades e os problemas né já que você foi e aí a Cláudia tem razão né você foi bem sincero né com relação a muitos problemas que você teve né com as suas pesquisas então eu queria também que você falasse nesse aspecto também né do retorno né que você teve dessas experiências com essas pessoas e tal tá bom agradeço as questões as questões super pertinentes super ricas e eu sobre temáticas nobres e não nobres eu acho que elas sempre dialogam com o contexto eu vou tentar responder um pouco Claudinha essa das temáticas falando de um filme que eu esqueci de dizer depois dessa trilogia a gente ganhou um edital LGBT que era pra fazer o Itinerâncias de Gênero não sei como é que eu esqueci esse filme que é um filme que eu gosto muito tava na minha lista de perguntas e aí é um filme há um tempo atrás eu conheci um rapaz acho que já conhecia o Neto e ele me me ligou perguntando se eu poderia escrever a orelha do livro dele né que ele era um extravesti e que tinha escrito um livro que se chamava Mel e Fel e eu disse ah com o maior prazer e tal eu acho que isso aí sempre fez parte da minha militância na academia foi sempre ser muito colaborativo em projetos né eu fui assim com o Grabe eu fui assim com todas as pessoas trans que me procuraram pra contribuir com projetos muita gente do movimento quer dizer eu não se meti na academia e eu acho que a gente quanto mais quanto mais a gente abrir esse espaço mais interessante ele vai ficar mais diverso ele vai ficar né e aí o Neto me procurou e eu disse ah com o maior prazer e tal quero muito ler seu trabalho e o trabalho se chama Mel e Fel e Neto fez todas as trajetórias do voo da beleza assim das pessoas que participaram do voo só que em um determinado momento da vida ele resolve destransicionar né resolve que está cansada etc etc e e e e essa temática ela ela foi bem recebida por um lado por outro lado o algumas pessoas do movimento gay torceram o nariz para ela entendeu porque é assim o que o que se passava é que diante de todo fundamentalismo reinante você de repente fazer um filme sobre destransicionar parece que você estaria dando uma calção para dando uma calção para aquela para aquela cancioneta da cura gay que é uma uma ortopedia discursiva do religioso né do religioso evangélico né o pentecostal etc mas não era o caso a transição do neto o destransicionar dele era laico foi uma coisa uma coisa da experiência dele e e que em um determinado momento ele 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 quis destransicionar e saiu da 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 daquela daquela experiência né e aí a gente estava na construção do filme né a gente se reunia saía para conversar etc como é que começava o filme como é que não começava o filme começa com uma interpelação ao lugar do antropólogo dos novos antropólogos que muitas vezes estão mais interessados em falar de si do que do outro então eu começo com as imagens da minha família e aí começa com um discurso assim super hermético meio filosófico para o neto e o neto me dá uma rasteira e me tira do filme e diz olha você foi muito longe ali eu não tenho nada para falar sobre isso não o que eu tenho para dizer que é a minha experiência aí eu desapareço do filme entendeu eu tomo aquilo como uma como uma reflexão sobre a subjetividade a reflexividade do pesquisador quer dizer nós estamos num momento em que essa reflexividade extrema da subjetividade ela chegou a um ponto que a gente esquece assim alguns antropólogos esqueceram que eles têm um objeto específico para dar conta e aí fica aquela narrativa da subjetividade quase como um estriptismo psíquico falar de si falar de si falar de si e eu um pouco quis fazer uma brincadeira não sei se brincadeira mas quis chamar atenção para essa para essa ideia que ele me tira da cena literalmente ele me tira da cena eu trago imagens da minha família meu irmão etc 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 com um discurso do Deleuze sobre cinema e ele diz olha você foi muito longe lá o que eu tenho para contribuir com o nosso filme é a minha experiência e aí vem o conceito de experiência e aí pronto aí o filme aí ele realmente faz o filme né e lá pelas tantas tantas táticas do documentário né foi até um conceito que o Vitor falou que eu gosto muito né a ideia de estratégia e tática usando aí a perspectiva do Sertor né estratégia quando você está na posição de poder tática quando você quer instituir o novo né e aí uma das táticas do documentário foi buscar que era buscar leitores do Neto né foi ele que propôs né que o trabalho é totalmente colaborativo ele diz Alexandre um rapaz uma pessoa me ligou o nome dela é Alma Hara ela me ligou dizendo que está querendo destransicionar que está lendo meu livro e está gostando muito o que é que você acha da gente entrevistada aí eu achei super bacana porque foi uma coisa que veio dele e a gente foi atrás da Alma Hara que era a personagem drag dela ela naquele momento ela era Anitta e nós fomos atrás da Anitta para entrevistá-la Anitta como leitora do Neto né e aí ela fala do livro ela fala da vivência dela ela fala das experiências dela etc o filme demora muito a sair por questões que sempre acontecem edição etc o filme demora muito a sair e depois de um bom tempo eu ligo quando o filme já estava com o lançamento marcado faltavam mais ou menos uns 10 dias para o lançamento do filme no Dragão do Mar eu ligo para a Anitta que eu chamava de Anitta ainda e eu disse oi Anitta aqui é o Alexandre tudo bem estou te ligando estou te ligando para 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 te dizer que o que o filme vai sair mandei uma mensagem né o filme vai sair o lançamento etc etc e aí e aí ela manda um áudio muito irritada ele né já olha você demorou tanto para terminar esse filme que eu nem sei mais se eu ainda quero aparecer nesse filme e eu queria que você viesse me entrevistar de novo porque tanta coisa já modificou na minha vida e manda uma foto já outra pessoa manda uma foto já com uma alzami e não mais como não mais como Anitta ela destransicionou também que era uma dúvida ainda e aí eu entrei em pânico né entrei em pânico que o filme já ia ser lançado eu entrei em pânico com medo que ela dissesse que não 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 ia aceitar mas aparecer no filme a edição já estava pronta aí eu fui com meu calmante e fui passar uma tarde de domingo com ela na família família muito evangélica né e fui mostrar o filme para a família já respondendo um pouco a a pergunta do Nilson fui mostrar o filme para a família a restituição só que foi uma restituição assim muito guiada porque o filme ia ser lançado assim eu tinha que assim ficar tranquilo em relação a isso foi uma restituição assim que eu expliquei bem direitinho o que é que estava no filme etc me receberam super bem foi super bacana o Alzami fez a entrevista foi uma entrevista de quase duas horas e meia eu gravei a entrevista com ele para usar acho que acho que a gente usou dois, três minutos de fala ou quatro mas foi uma entrevista super bacana etc etc a gente abriu o filme editou novamente e aí conseguiu finalizar o filme e aí no caso do Alzami aí sim você tem você tem por exemplo um tipo de um tipo de transição que é religiosa aí sim aí ele fala de cura gay ele fala de toda prótese religiosa aí toda 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 discussão demonizante etc etc e aí eu fui criticado por algumas pessoas no movimento que eu estava trazendo eu disse olha nós atualmente nos dizemos queer né nós nos dizemos queer desconstrucionistas radicais então se a gente fala que é uma construção a gente deve admitir que as pessoas constroem a sua experiência de várias maneiras essa experiência ela existe na realidade eu não vejo porque ainda mais que foi consentida eu não vejo porque não figurar essa experiência em imagens né então termina fazendo-se uma discussão muito legal com itinerâncias de gênero sobre essas questões são duas dois tipos de transição uma laica né totalmente independente de religião um barato de cabeça etc etc do tempo da vida das reflexões da vida e a outra que é efetivamente uma prótese religiosa marcada por essa marcada por essa por esse fundamentalismo religioso uma questão de crença uma demonização da sexualidade da homossexualidade etc etc mas enfim eu acho que eu acho que esses essas produções elas abrem espaço né assim elas abrem espaço para para novos agenciamentos né a imagem ela tem esse poder de agenciamento né a subjetividade que o potencial a abertura que dá para para novos agenciamentos uma vez que você conclui né uma vez que você publiciza etc eu gosto do filme acho que itinerâncias cumpriu o seu papel sempre pode ser melhor etc mas eu acho que itinerâncias cumpriu o seu papel e não não me arrependo é um filme que não 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 me arrependo acho que acho que era o processo mesmo do Neto foi muito bacana trabalhar com o Neto foi muito legal e mas as restituições elas têm isso né as restituições porque quando é o texto às vezes o texto as pessoas se sentem meio inibidas né por causa da história da conceitual tá 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 né assim o texto às vezes ele é mais distante mas quando é quando é a imagem né o alcance é maior né as reivindicações elas são maiores né mas eu acho que uma coisa não existe sem a outra compartilhada e a restituição eu jamais lançaria um filme hoje em dia principalmente pouco aconteceu na minha história mas sem um processo de restituição que acho que ele é o complemento de um trabalho colaborativo acho que a restituição ela de certa forma ela complementa né e aí você vai tendo as opiniões aquilo vai virando uma coisa coletiva uma produção de certa forma coletiva mesmo que a autoria não desapareça mas você você também fica mais tranquilo em relação ao que você está fazendo mas principalmente o compromisso que você tem de não sacanear ninguém desculpe a palavra eu acho que é uma questão fundamental né assim você ter esse esse compromisso e não e não atrapalhar a vida das pessoas né então eu acho que a restituição tem isso e eu acho que o uso dos filmes para o ensino da antropologia eu acho que o horizonte faz assim né eu acho que o horizonte abre quando a gente começa a a gente ensina Nanuki junto com Boas por exemplo pega aquela descrição das cartas do Boas e bota para assistir Nanuki e discute conjuntamente né eu acho que os agenciamentos desses dois regimes conjuntamente do texto e da imagem eu acho que eles são fundamentais naquilo que o próprio Boas chamava de Bildunga né de experiência formativa eu acho que essa experiência formativa é fundamental né não sei se eu respondi a restituição o uso do ensino e as temáticas as temáticas da academia né Cláudio muitas vezes que elege né quando eu fui fazer ciências sociais que eu estudei religião não religião já tinha mais abertura mas com sexualidade sexualidade foi assim morrou as piadas as brincadeiras entendeu ah vai gradutor em bairro large né assim era sempre essa coisa menor né e tal é claro que quando você faz um trabalho assim você não está tão antenado com financiamento com consultoria né mas a gente faz porque a gente se identifica né hoje em dia quando eu trabalho com o método do dia que tem aquela parte da orientação eu digo olha é legal a gente fazer realmente o que deseja estudar etc mas mas existe também uma questão que é o mercado para as ciências sociais né assim determinadas pesquisas você tem uma abertura maior que é uma questão né por exemplo o nosso curso está com um índice altíssimo de evasão né e aí muitas muitas vezes essa evasão é medo do mercado mal sabem muitas vezes que que as ciências sociais é um curso coringa é uma carta na manga você fica com um horizonte super amplo de reflexões né você pode trabalhar em ônibus você pode trabalhar em escola você pode trabalhar em consultoria você pode porque porque o horizonte é muito amplo do que você estuda né no curso de ciências sociais então a gente em metodologia eu acho que é legal eu acho que tem a ver com a nossa responsabilidade também de quando fui fazer cinema pornô né assim fui fazer fui fazer pesquisa no cinema pornô fiz mestrado em cinema pornô só tinha academia mesmo porque enfim ah especialista em cinema pornô no centro da cidade claro que você tem as ONGs etc mas digamos que você faça uma pesquisa sobre políticas públicas ou as relações do Estado com a saúde e tal às vezes você tem mais mas enfim não é uma coisa para se para se aconselhar porque como se fosse bom ninguém dava mas ao mesmo tempo para chamar atenção né porque não pode também idealizar muito né porque é muita gente desempregada e muita gente desistindo né do curso de ciências sociais eu acho porque às vezes não encontra por exemplo agora a gente está fazendo aula remota e a minha questão nessas aulas remotas tem sido manter o pessoal interessado por ciências sociais entendeu mostrar que é um curso viável e que não é gratuito que esse curso está sendo tão perseguido entendeu eu acho que eu acho que a antropologia visual ela tem ela tem ela tem uma 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 responsabilidade enorme nessa perspectiva por exemplo recentemente o curso de ciências sociais da UFC aprovou no seu projeto pedagógico a ideia de que os alunos e as alunas podem concluir o curso com um filme me pedir para fazer os critérios é uma vitória pela qual a gente da antropologia visual eu e o Jorge a gente não lutou porque o pessoal colocou como uma possibilidade mal sabe eles o abacaxi que eles criaram na vida deles porque a gente sabe que não é qualquer pessoa que faz tem que ter material tem que ter oficina tem toda uma dimensão técnica que é preciso dar conta entendeu eu acho que ficou naquela coisa não está difícil está emperrado vamos botar o pessoal para fazer um filme que o filme é um produto cultural mas sem o reconhecimento ser um reconhecimento devido a magnitude desse produto que esse produto leva a uma grande elaboração com a imagem com a técnica etc então a gente está agora sim tentando correr atrás para para fazer pequenas turmas de capacitação e tal acho que vai ser super legal estou tomando como um grande desafio na minha trajetória mas mas as condições as condições são muito difíceis para você você tem que montar um laboratório bacana você tem que ter um laboratório bacana que a gente não tem as câmeras que eu tenho no Léo elas são todas minhas som, câmera tudo é meu entende eu nunca consegui um edital que montasse um laboratório então é meio difícil não sei se eu respondi Claudinha e Nilson eu quer falar Nilson não pode falar depois eu digo pode falar queres falar não pode falar depois eu falo é não então tá bem é essa questão da ficção como lidar né com temas tão difíceis e ao mesmo tempo sai vivo né se de alguma forma sobreviver aos temas né temas hard como esses que você trabalha né então essa só poderia complementar a tua resposta sobre esse desafio é e no meu caso né ainda voltado para essa questão da restituição acho que coincide um pouco com a pergunta que está aqui no chat da Ana Lúcia Ferraz né ela pergunta Alexandre a questão da visibilidade dos sujeitos políticos minoritários aparece forte esse é o eixo do seu trabalho como antropólogo da visibilidade né para esses grupos né qual a especificidade do visual nesse processo e aí é nesse sentido também que eu estava complementando aí a pergunta dela né já dando um outro um outro foco também sobre essa questão da restituição é como é que as travestis por exemplo lá que você trabalhou com o Vôo da Beleza como é que elas estão utilizando né esse material né se isso está sendo também utilizado nesse sentido né dar essa visibilidade as suas as suas histórias as suas trajetórias enfim como é que elas estão utilizando isso né eu também acho que queria fazer um comentário porque era era uma das minhas perguntas era justamente sobre o itinerância de gênero né e e o que eu eu acompanhei um pouco a finalização do teu trabalho a distância a tua preocupação a tua ansiedade né em saber que a situação tinha mudado ainda mais no momento que o filme estava praticamente fechado né e então acho que você está apontando aí uma questão super relevante que é a questão das temporalidades do trabalho acadêmico e do trabalho fílmico e da realidade e da vida cotidiana das pessoas né é muito mais dinâmica do que o trabalho institucional né então muitas vezes também é se criam essas disparidades né essa falta de enfim de sincronia mesmo com as expectativas das pessoas ou com o ritmo das pessoas né então como é que mesmo a imagem em movimento ela também fixa alguma coisa que é dinâmica que é muito está sempre num devir né então essa é uma outra preocupação se a imagem ela consegue de alguma forma ir além do texto que é mais sedentário do que a imagem ao mesmo tempo ela também tem sua temporalidade o seu ritmo a sua fixidez que não consegue acompanhar os ritmos da vida e dos desejos e das transformações e das do devir dentro do reconhecimento de si quanto em termos de gênero em termos de opções religiosas enfim eu acho que tem também claro o tempo da criação né teve um momento que eu conversava muito com você e com a Paula e eu nunca comentei isso com a Paula mas assim eu sempre chamava Neto pra gente discutir o filme aí teve um dia que eu disse Neto a Paula comentou isso teve um dia que ele se cansou e ele disse olha esqueça a Paula esqueça a Paula porque o filme é nosso e foi muito bacana porque eu ficava eu ficava assim tem o tempo da criação e eu acho que o processo o filme que ele traz também muita ansiedade né porque tem tem a questão da responsabilização né tem a visibilidade né quer dizer é um processo muito difícil né por exemplo o filme enterrou muito com essa entrada que começa com um filme que é sobre o Neto mas começa com uma uma reflexão onírica com imagens pessoais com arquivo de família etc depois para eu fazer essa passagem nossa isso demorou demorou para aparecer essa passagem entendeu eu disse Alex você está querendo fazer um filme sobre você e aí acabou que acabou que essa fratura assim da reflexividade extrema da subjetividade um documentário que tinha uma referência subjetiva muito forte ela foi quebrada pelo próprio Neto e disse não é a minha experiência que conta então acho que o tempo da criação ele é muito parecido com o tempo psicanalítico ele não é o tempo cronológico ele é o tempo lógico ele é o tempo do desejo é como a análise né assim quer dizer a análise você vai no divã e a analista em 15 minutos você diz uma coisa que você pensar para o resto da semana e ela diz acabou o seu tempo e você pagou a sessão e foi embora com 15 minutos despirocando da cabeça e o tempo é outro não é o tempo cronológico entendeu então essa questão dos prazos né na experiência do tempo da criação da troca né ela 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 é complicada e também a questão financeira né porque o orçamento muito baixo às vezes você não consegue dinheiro para terminar e aí isso também atrasa atrasa bastante né que foi que aconteceu a gente não conseguia terminar de editar quando eu fui falar para o Alza Mi que o filme tinha acabado ele jogou aquela bomba no filme né assim eu disse pronto acabou tudo e no entanto eu adorei a entrada dele assim assim acho que ficou super bacana acho que o filme ganha bastante a Ana perguntou a Ana Lucia Ferraz que é uma super querida e que trabalhei com ela na comissão do Prêmio Pierre Verger e que aprendi bastante com ela é uma danadona e a Ana pergunta se há uma identificação se esse empenho com como é que identidades minoritárias com experiências minoritárias é a minha própria experiência de qualquer maneira apesar de ser branco louro etc claro assim tem um traçado minoritário né assim um traçado minoritário que eu acho que eu falei aqui no começo da da minha das minhas atividades nas ciências sociais então assim tem uma dissidência que é marcante na minha na minha vida na minha experiência mas sempre mas sempre com 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 bastante privilégio apesar apesar dessa dessa dissidência e eu acho que a questão a questão da identificação com 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 populações minoritárias além de ser uma identificação pessoal também eu acho que é próprio da antropologia né antropologia como ciência mesmo ela ela nasce mesmo assim assim com compromisso ético explícito com determinadas populações eu até escrevi um artigo com a Cláudia e a gente falava como é que na própria trajetória da antropologia visual esse traçado da da antropologia de maneira geral na história da antropologia ele aparece na ele aparece também na antropologia visual né basta tomar aí as questões sobre o vídeo nas aldeias e a própria a própria experiência a experiência compartilhada a experiência de engajamento etc enfim eu acho que essa essa utilização dos filmes ela escapa da gente depois que o filme é como o texto depois que é publicado ele é público né você não tem mais você não tem mais tanto como acompanhar as recepções e apropriações que são feitas né assim se coloca nos festivais aí você enfim eu acho que sempre reverbera eu acho que há sempre agenciamentos que são são colocados em relação a esses a esses visionamentos né e é sempre é sempre uma experiência de aprendizado a todo momento a toda pesquisa né todo todo começo de pesquisa e tudo acho que acho que é isso não sei se eu respondi mas mas o tempo esse tempo dos filmes ele é um tempo ele é um tempo diferente ele é um tempo difícil no caso da trilogia né a gente tinha prazo para entregar etc e é outro esquema né quando você trabalha assim quando você trabalha ligado à televisão né é uma outra é uma outra engrenagem é diferente quando você faz um trabalho que é seu etc sabe assim foi um foi um aprendizado mas foi muito difícil porque ao mesmo tempo não tinha grandes financiamentos não tinha grandes equipamentos e tinha muita demanda de finalização e tudo mas eu gostei da experiência achei super bacana achei muito cansativo mas super bacana não sei se eu respondi se Alex queria te ouvir falar um pouco a respeito da tua experiência no Granada Center né e a questão do método observacional né se tu poderia falar um pouco a esse respeito das características dele e como é que essa tua formação lá afetou ou não e de que maneira a tua maneira de fazer filme etnográfico afetou totalmente assim porque primeiro que a proposta ela é muito prática e ela é muito inventiva ao mesmo tempo né você aprende todas as habilidades ao mesmo tempo você trabalha com todas as habilidades ao mesmo tempo recentemente eu comecei uma oficina eu acho que o Alex na Caoca tava que ele fez até uma intervenção aqui no Peppa mas eu tive que parar que eles terminam também com um filme etc mas é difícil você fazer uma formação dessa remota né eu tava pensando que ninguém sabe quando é que vai sair da pandemia e eu tava querendo aprender principalmente a utilização do celular né porque como a gente tem muita muita deficiência de equipamento né eu tava pensando como é que você faz essas experiências físicas utilizando o celular que é mais em conta que é mais enfim um manejo mais fácil talvez etc né mas no Granada no Granada assim é um curso que que prioriza a vivência do trabalho de campo com câmera e as discussões que são feitas elas você discute todos os trabalhos de todo mundo as turmas são muito pequenas são duas pessoas só em cada turma né e os visionamentos a experiência do visionamento ela é uma experiência absolutamente intensa o visionamento do que você produz durante o curso esse visionamento ele é ele é diário as questões dos textos eles por exemplo eu pedi né eles entregam uma apostila pra gente ler né pra gente trabalhar muita coisa já tinha trabalhado daquele material peguei outros materiais quando eu li muita coisa do Paul Henry etc e e e ontem eu tava ontem a gente teve aula na disciplina de antropologia visual e foi exatamente sobre o David McDougall né e era e eram os aprendizados que você tira com os filmes dele com aquela câmera suave com aquela coisa de não intervir com o tempo com o tempo da câmera de uma câmera sensória e aqueles aprendizados que você vai conseguir na prática né eu acho que eu acho que eu acho que a prática ela vai ela vai ela é fundamental né você só aprende é com o trabalho de campo né você pode ler tudo de trabalho de campo você pode ler tudo de diário de campo mas campo você só aprende você só aprende fazendo a experiência com o filme é a mesma coisa você você só aprende fazendo então tem coisas da da visualidade observacional que eu fui aprendendo assistindo os filmes assistindo os filmes do David McDougall entende um timing um timing outro das imagens eu acho que que está posto desde o começo da antropologia visual essa ideia de quanto mais filmes você assistir melhor né o próprio Jean Rouch ele se gabava de assistir 400 filmes por ano né e eu acho que é isso mesmo acho que não estava engano foi a Clarice na entrevista que ela deu foi a Clarice ou foi a Patrícia não me lembro que a história de você não achar que você está inventando a roda o visionamento ele te ajuda ele te ajuda nisso né ele te ajuda nessa 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 perspectiva de você não achar que enfim que você já foi feito etc né então a disciplina uma disciplina de antropologia visual ela é fundamentalmente ela é fundamentalmente comprometida comprometida com esses visionamentos senão você não faz né formação né assim a gente está sempre vendo coisa está sempre trabalhando essas coisas e tudo né que eu acho que eu acho que é fundamental no nosso no nosso fazer né muito muito importante né e a gente eu acho que a gente deve torcer para que a gente tenha um reconhecimento maior na academia assim um reconhecimento que a gente não precise tá 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 ponto pontuação para quales quando a gente tem um trabalho tão relevante que suscita tantos agenciamentos tanta reflexividade né quer dizer há uma experiência de verdade há uma experiência de conhecimento é um dispositivo de conhecimento e aí você você às vezes é avaliado somente pela pela escrita né somente pelo texto né assim é uma uma coisa eu acho muito muito cruel assim acho muito difícil de lidar com essa com isso porque eu acho que a gente eu acho que a gente passa tanto tempo assim pelejando com essas figurações imagéticas e com essa que a gente deveria ser mais reconhecido né enfim não sei se eu respondi Cláudio bom Alexandre tem aqui já algumas perguntas no chat né eu também teria uma mas eu vou deixar mais para o final eu vou ler logo aqui as perguntas a Paula Morgado ela pergunta na sua faceta de produtor e cineasta como podemos recorrer aos editais que extrapolam os apoios minguados oferecidos pela academia ela ainda arremata né sei que o Alex tem o que nos ensinar sobre isso você quer que eu leia todas Alexandre ou você prefere responder uma de cada vez pode ser um comentário geral vi que o Alex também fez umas questões ligadas a a Boca do Lixo fez um enorme a pergunta do Alex aqui é enorme né vou ler aqui para você você poderia dizer se e como o cinema marginal o cinema de de invenção tipo Boca do Lixo Belar filmes exerceu alguma ou qual ou quais influências sobre os trabalhos que você realizou essa primeira pergunta dele vi uma relação possível entre a sua fala do fechamento das salas de cinema acentuada pela disseminação dos shoppings e das grandes redes de distribuição de exibição filmicas que priorizam tempos áureos décadas de 20 30 mas principalmente para as produções realizadas entre as décadas de 60 e 80 que se caracterizam pelas narrativas e temas próprios e produções independentes colaborativas e potentes como as suas existiria sim alguma influência da porno chanchada e da de diretor o que a gente hoje com o Rogério entre tantos outros aí tem mais e também da forma de gestão e de realização desse cinema marginal normalmente feito com baixo orçamento pensando até o atual contexto de escassez de recursos públicos nas suas produções essas são as perguntas eu acho que eu peço por essa escassez e pela colocação da Paula sobre editais etc né eu eu me eu me jogo muito assim quando aparecem esses editais ou então eu procuro colaborações né porque eu acho que da da academia não vai não vai aparecer não principalmente agora né pessoal assim nesse momento a questão do teto etc financiamento para filme né como o Alex coloca aí né quer dizer recursos recursos esse contexto de escassez né eu acho que nesse sentido sim Alex eu acho que os filmes da boca do lixo a gente só teve 10 mil reais para fazer para fazer cinema cara dura entendeu e eu assisti esses filmes quando eu estava fazendo e me ajudaram me ajudaram bastante a pensar a estética do cinema cara dura né porque depois a gente consegue entrar finalmente no cinema pornô né mas antes disso é mais sobre o escurinho do cinema etc mas a gente vai passar por um momento muito difícil muito complicado por exemplo o edital da cinema e vídeo da Secult até agora você não tem por exemplo uma comissão formada parece salvo engano né e ele foi um edital que a gente escreveu no ano passado eu fiz um curso fiz umas aulas com o Kiko Goifman que estava dando o caminho Goifiano das pedras que era exatamente teve um curso que ele deu na internet né e tal nessas nesse momento virtual e era dos festivais editais uma coisa assim e lá ele ele enumerou uma série de agências internacionais que que financiam que eu acho que é uma possibilidade Paulo de procurar por outros cantos por outras vias entendeu além das nacionais assim fazer a tradução desse material e propor outras outras vias de 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 financiamento eu acho que é uma eu acho que é uma possibilidade né mas é muito difícil é muito é muito difícil a gente fazer a gente fazer a gente fazer a operação canoa tá emperrado a gente já fez umas muito tem muito material de campo mas não tem não tem jeito pra editar não tem pra decupar não tem pra editar eu fico assistindo com vontade de mexer com vontade de fazer mas não tem que esperar um pouco né acho que tem o tempo também dos filmes né assim não saiu ainda porque não é o tempo dele tem questões no filme que não se resolveram tem questões no filme de violência que talvez não tenha conseguido elaborar ainda pra figurar e cada filme tem um processo né e enfim esperar ver se sai e tentar outros financiamentos eu acho que é que é o que a gente pode fazer ali tem uma última questão tá ecoando o negócio tô tá com eco daqui tá tranquilo tá bem tá bem e a respeito do prêmio PRDG você tá na presidência do concurso e queria que você falasse um pouco da importância desse prêmio pra constituição do campo da antropologia visual no Brasil tá e por outro lado quais são os desafios e aí as táticas aí pra falar do desertor que você comentou antes a inventar um prêmio todo online junto com com todo esse congresso que também vai ser eu acho que vai ser uma grande novidade pra todos nós mas eu acho que em termos do prêmio da mostra fílmica da mostra de ensaio fotográfico a gente tá com grande expectativa queria que tu falasse um pouco a esse respeito o prêmio concentra e condensa né antropologia visual eu acho que o prêmio eu podia estar conversando com a com a Elisabeth né da importância desse momento atual né da antropologia visual acho que o prêmio ele é a própria trajetória se assistindo por exemplo quando eu vi eu assisti quase todas as entrevistas eu não vi na data mas vi as que estão disponíveis né então vi entrevistas belíssimas da 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 Patrícia da Patrícia é uma coisa impressionante né assim da 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 Satico via da Paula acho que eu vi quase todas né e eu acho que que essa construção desse campo ela tem ela tem crescido bastante né eu acho que principalmente nesse momento não sei se Paulo ou Cláudia em função dessa pandemia em função desse uso tão intenso da tecnologia do computador dessas experiências de Zoom de Google Meet etc eu não sei se 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 houve uma espécie de assim as pessoas atentaram mais pra 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 importância da da dessa mediação na na nossa experiência porque eu já trabalhei em outros momentos com 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 prêmio né mas assim mas eu nunca tinha tinha percebido assim nossa sensibilidade tão aguçada pra pra que esse pra que esse prêmio seja bacana apesar da dificuldade a gente ganhou um um paep né que aquele que aquele aquele edital da Capes pra fazer eventos no 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 Brasil né e e aí a esse o valor do paep vai ser todo investido a gente vai ter que fazer redimensionar o orçamento pra fazer o evento todo remoto né a gente vai criar plataforma vai criar o prêmio é antes da aba do dia 26 ao dia 30 vai ser a data a RBA começa no dia 30 de outubro o prêmio é do dia 26 ao dia 30 nós teremos nós teremos quatro sessões ao invés de duas como era como era no formato presencial e a cada sessão nós teremos meia hora de conversa com as diretoras e os diretores o que é uma coisa muito bacana outra coisa também que que nesse formato nesse formato virtual não 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 estava previsto não existia era uma conferência de abertura né assim uma conferência de abertura com legendagem e acessibilidade a gente tinha tinha convidado o David McDougal mas ele mas ele declinou porque não 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 trabalha nesse contexto das experiências remotas e tal e a gente está vendo aí outra pessoa mas toda essa questão da acessibilidade tem sido proposta pela própria RBA entendeu orçamento da RBA a gente vai ter a mostra dos filmes depois o júri se reúne delibera no dia 30 sai o resultado e durante a RBA aí a gente vai ter a a reprise né dos filmes ganhadores etc e aí também também com acessibilidade que é uma coisa muito importante né que é uma coisa muito bacana e eu acho que esse investimento no site que é um site também do CAVE né que que a gente está super feliz eu e a Elisabeth a equipe do CAVE a equipe do PPV que eu acho que a gente vai poder fazer um investimento bacana porque já tem um trabalho feito pela Ana Lúcia Ferraz um trabalho maravilhoso né de material de coleta desse material mas a plataforma que a gente pensou em abrigar nessa plataforma ela não dá conta ela não dá conta do 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 prêmio entendeu tem que ser um site mesmo criado para dar conta do prêmio então a gente está trabalhando muito de forma muito intensa são três reuniões por dia etc e a gente está pensando nesse investimento do site no site trilingue né que você já faça aí uma uma passagem para para essa para essa internacionalização que eu acho que é super bacana entendeu foi muito bacana a experiência do prêmio em Guiné-Bissau a Daniela me narrou coisas muito legais e foi muito bacana também a experiência em Portugal só que foi tudo feito como diz aqui no Ceará no 0800 né a gente teve que fazer a tradução correndo teve que abrir o o o o o livreto para poder editar com tradução com português e inglês etc né então é tudo de guerrilha né a gente vai mas a gente vai fazendo né pode ser que um dia a gente consiga aí abrir essas portas dos financiamentos e tal e que torcer para que as coisas melhorem né porque está muito difícil né está tudo muito duro a Alisabeth é vai deixar eu falar disso mas tudo bem pode falar a Alisabeth está lembrando que vai ser a primeira vez que nós vamos ter amostras de desenho não competitivo né uma amostra não competitiva mas a primeira amostra de desenho promovido pelo comitê de antropologia visual e prêmio PRTG exato Alexandre eu tenho só mais uma pergunta né antes da gente encerrar aqui eu queria saber assim que conselhos você daria né para um iniciante né nesse campo né a pessoa que quer trabalhar com antropologia visual tem desejo tem vontade né que conselhos você você daria a pessoa nesse perfil assistir filme né assistir filme e aprender a usar aprender a técnica né fotografia quadramento essa coisa que você se aprende com o pessoal do audiovisual depois você enquadra esse conhecimento com o olhar antropológico que você vai vai formando na academia nas discussões nas experiências mas acho que mais importante mesmo nossa eu ainda sou muito precário na técnica e aprendo todo dia um pouquinho etc etc e eu vejo esse pessoal aí que já é muito mais assim treinado na técnica tudo é muito mais fácil eu acho que o mais importante é assistir filme assistir filme sem leitura eu acho assim sabe ver assim abecedário do olhar né e aí a técnica assim eu acho que depois disso aí as coisas se abrem né e aí a inventividade do trabalho de campo eu acho que cada trabalho de campo que você faz assim aparece uma coisa para você roteirizar ou amarrar um roteiro e os nossos roteiros sempre são posteriores né a gente não vai para campo como quem vai fazer um filme de ficção que já tem o roteiro todo preparado a gente aqui vai vai sendo costurado você tem um traço geral né assim você tem um traço geral que você que você coletou em campo do que lhe é dito do que é falado etc etc você tem que problematizar e construir uma narrativa e aí e aí e aí isso vai de acordo com o tempo do outro né o tempo do campo etc mas eu acho que o mais importante acho que o mais importante nesse momento assim é assistir filme depois vai ler mas vai assistir filme tem tantos disponíveis é tão mais fácil hoje em dia né você tem uma 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 enorme disponível só que só que você tem que ter também assim essa essa proposta né porque é um outro olhar né porque as pessoas são bombardeadas por essa indústria cultural assim por filmes muito fáceis né sessão da tarde quer dizer assim você tem que dar o toque assim que é uma outra estética que é uma outra experiência e essa experiência ela exige que você vá criando os os esquemas mentais e afetivos para analisá-la né assim então tem é como é como não sei quem era que dizia falava dessa alfabetização do olhar mesmo eu acho que é super importante acho que é super importante investir nisso né e não é tão difícil é como talvez pensar num outro momento a proposta de trabalhar com o celular que é o que eu tenho que é o que eu estou vendo assim para poder porque a gente não tem dinheiro para comprar câmera né e eu acho que eu vi uma experiência do Carinha News que fez um documentário só com celular e tudo e não sei não sei se essa experiência dá certo era diferente mas pode ser que renda né pode ser que mas aprender a editar é fundamental né assim é muito bacana quem sabe fazer essas coisas né eu acho muito legal eu queria fazer uma pergunta besta mas mas tem a ver com o fato de você estar ministrando a disciplina de antropologia visual de forma remota né eu queria saber quais são as soluções que você encontrou né nessa via remota para trabalhar essa disciplina aí eu fiquei curioso não mas ela no princípio ela tinha proposta de oficina com fotografia e oficina com edição né que era uma que era uma era uma uma participação muito na amizade que o Alex Meira ia fazer e a Débora ia fazer na edição a gente tirou isso entendeu aí está mais assim visionamento de filmes e o pessoal faz o visionamento a gente discute discute ficou uma coisa mais assim de trocas esse investimento aí do do visionamento né a ideia era que saísse pelo menos uns dois ou três projetos já para inaugurar essa empreitada do curso de ciências sociais de concluir com uma com um filme etc e um ensaio mas eu acho que só depois da só depois da pandemia né a gente espera que passe né que acho que está todo mundo meio exaurido não pode sair para filmar não pode fazer nada direito enfim acho que é isso aí eu juro que a última pergunta tá é que apareceu nas entrevistas né uma polêmica assim de um lado algumas pessoas defendendo que poderia haver a possibilidade de ter um curso de antropologia visual né especificamente e outros entendendo que a antropologia visual ela estaria dentro do contexto de um curso de antropologia né é aí eu queria saber a tua opinião sobre isso né sobre essa polêmica o que você acha você acha que vale a pena o curso de antropologia visual enfim ou pós-graduação enfim o que você pensa aí dessa história não sei eu acho que talvez mais a pós-graduação acho que é cedo né eu acho que o campo já tem bastante coisa bastante trajetória mas talvez seja seja cedo não sei não tenho não tenho opinião formada não mas eu acho que mais com uma pós-graduação assim e com um investimento maior no currículo né com opções de trabalhos com imagem que as do jeito que do mesmo jeito que as teorias elas estão sendo repensadas a partir das interpelações né do decoloniais né que eu acho fundamental né que a gente só lê aquilo mesmo pessoal sempre e tudo eu acho muito importante eu acho que também do ponto de vista da da organização desses desses currículos eu acho que as disciplinas elas deveriam conter uma um aspecto uma demanda de de determinados filmes né esse visionamento como sendo algo que orientasse as discussões teóricas né eu já faço isso faz um tempo assim sempre abrir as aulas com com discussão de dois filmes ou um filme né e aí sempre usar esse material e discutir sobre o material eu acho acho que é fundamental mas eu não tenho assim realmente não saberia te dizer nisso se se seria o caso de fazer um curso de antropologia visual acho que entra em competição um pouco com o pessoal da comunicação talvez eu não sei enfim não sei sinceramente sinceramente eu não sei eu também estou dividido nessa história Cláudia para responder isso viu tá bom então vamos vamos encerrando por aqui né Alexandre eu acho que foi ótimo essa tarde né com você matei a saudade né faz tempo que a gente não se vê né eu queria dar aqui as palavras finais para Cláudia para ela também fazer aí as despedidas delas considerações finais Ali eu compartilho aqui as minhas impressões com a com as queridas colegas Ana Ferraz Cornélia Eckert Elizabeth o Jorge Lopes Wesley e Farpa que acharam estão dando os parabéns para ti dizendo que foi uma entrevista maravilhosa realmente muito denso acho que tem uma profundidade de reflexão e ao mesmo tempo uma capacidade de ação né de produção incríveis eu acho que tu traz grandes contribuições na tua trajetória assim como nessa entrevista nessas duas quase três horas que a gente passou juntos então eu te agradeço muito e reafirmo a minha enorme admiração como pesquisador como professor como produtor e como amigo eu que agradeço imensamente a oportunidade e parabenizo o trabalho de vocês acho que esse trabalho vai ser marcante assim acho que uma contribuição assim impressionante para o campo da antropologia e que o Nordeste se mobilize mais já tem mobilização mas principalmente o Ceará se mobilize mais nessas produções isso faz ficar a cargo do Nilson assim puxar uma mobilização geral aqui nordestina da da antropologia visual mas sem a sua ajuda a gente não consegue tá certo então tá bom e aí eu compartilho aqui a opinião das colegas foi maravilhoso a sua entrevista como sempre eu sempre gosto muito das nossas conversas sempre aprendo muito também e aí eu só tenho a agradecer a sua contribuição agradecer também a nossa amizade espero que a gente se encontre em breve presencialmente também pra conversar mais ainda né e pensar até mesmo em projetos com interesses comuns enfim vamos continuar né o Terezinha tá esperando pra lançar o filme em central pois vamos conversar sobre isso nem que seja de forma remota pra mim é uma questão de honra pra mim é uma questão de honra a Terezinha foi outra também que me abriu assim as portas pra antropologia né assim foi uma das poucas professoras lá no curso que eu tive que eu aprendi alguma coisa na área né você sabe que a nossa formação lá no curso na nossa época né não era assim essas coisas todas a gente tinha que ser um pouco mais autodidata né e etc mas a Terezinha foi uma das que abriu assim as portas né pra antropologia e pra mim é uma questão de honra lançar esse filme dela aqui eu posso achar que a gente vai combinar foi gente muito obrigado só dando aqui umas informações né a gente já tem uma agenda aqui né de outras entrevistas né a próxima vai ser dia 25 né com Edgar Canaico né que é um produtor indígena e dia 1º de setembro com a Silvia Caio B. Novaes né e vamos ainda também ter entrevistas com a professora Cláudia Turra Mayni e com o professor Nilson Almino também né mas um pouco mais pra frente a gente vai aí divulgar né esse calendário tá certo foi valeu Alexandre valeu todos que ficaram aqui conosco até agora obrigado novamente Cláudia pela parceria né e até a próxima até a próxima falar uma última vez da campanha que você vai lançar sim claro sim e além dessas entrevistas que eu mencionei né que vão completar 25 né a gente quer fazer pelo menos mais umas 12 né com pessoas que ainda não entraram né nesse grupo e aí a gente vai lançar uma campanha pelo Catarse que é uma campanha de autofinanciamento e aí a gente vai pedir aí a colaboração de todos e de todas pra que a gente possa fazer um terceiro volume né as entrevistas até agora estão dando dois volumes de e-book e a gente quer conseguir né o nosso terceiro terceiro volume né com o editor e aí eles fizeram um orçamento camarada aqui pra gente e aí vamos divulgar essa campanha em breve já está já estou organizando aqui já está nos finalmentes né falta só alguns detalhes pra gente poder lançar e a gente divulga aí com vocês e pede a colaboração de todos ok ótimo obrigado gente valeu obrigado a todas do que o senhor e o senhor um obrigado a todos e o senhor Obrigado.